Boa tarde a todas e todos e todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade do Congresso de Pesquisadores Negras e Negros. Agora nós vamos apresentar dois vídeos que tratam da 16ª edição da Mostra Internacional do Cinema Negro. Este é um projeto acadêmico e cultural etnocinematográfico de da africanidade que reafirma seu compromisso ético e militante com a inclusão de pessoas negras nos múltiplos espaços de representatividade e poder. Os filmes escolhidos traduzem a imagem de afirmação positiva sobre o corpo negro, minorias como um todo e a valorização de suas histórias. O vídeo a seguir apresenta os filmes que estão em exposição e as produtoras e produtores que vocês poderão ter acesso a partir das 19 horas no link do filme que nós já vamos deixar disponível na descrição do vídeo do YouTube e também nos comentários. Ao fundo do vídeo da música tema da Mostra é Fina Beleza de Anderson Brasil e Celso Luiz Prudente. Ela é interpretada pela cantora Fabiana Coça acompanhada do músico Fima Arostica. Na sequência, Fabiana Coça canta Fina Beleza e assim que passar esses vídeos nós vamos dar início à conferência de hoje. Muito obrigada. O Grio cantou sua boca banto escreveu cantou lá na senzala onde o samba onde o samba nasceu. O banto canto doce da liberdade com luta consciência plantou. Quando a mão do negro colheu palmares onde brancos pobres e negros com indígenas cantaram pedagogia comunal da afro solidariedade. O samba é a alma do Brasil, viu? O jeito da gente é assim. Mesmo o corpo negro sendo negado aqui. Eu sou o samba. Eu sou o samba, griô, zequete, resiste. O poeta não muda de opinião. O meu samba, a corda até roubou. Em Marte a NASA utilizou a coisinha do pai. Bete o Almis, Luiz e Aragão, do interplanetário, da fé, da afroperfeição. Primeiro saber egípcio banto, a arte paciente de Deus. Sua fina beleza. O samba é egípcio banto. O samba é egípcio banto. O samba é egípcio banto. Deus conta suas belezas. O samba é egípcio banto. O samba é egípcio banto. O samba é egípcio banto. Sua boca é egípcio banto. Sua boca é egípcio banto. O canto doce da liberdade Com luta a consciência plantou Quando a mão do negro colheu palmares Onde brancos, pobres e negros Com indígenas cantaram Pedagogia comunal Da afro-solidariedade O samba é a alma do Brasil, viu? O jeito da gente é assim Mesmo o corpo negro sendo negado aqui Eu sou o samba, Zequete que me disse Mesmo com o corpo negro negado aqui Eu sou o samba, Zequete resiste O poeta não muda de opinião O meu samba A corda até roubou Em Marte a NASA Utilizou A coisinha do pai Verte ao Nis, Luiz e Aragão Do interplanetário Da fé Da afro-perfeição Boa tarde Gostaria de dar boas-vindas A todas, todos e todes Em nome da organização do Copene E dizer que estamos muito felizes Com a participação de vocês No congresso Ontem, na maravilhosa conferência de abertura Com Conceição e Varis Tivemos uma grande participação de pessoas Do Brasil e de fora do Brasil Tivemos no YouTube Mais de 2.200 pessoas participando E mais de 2.500 pessoas participando no Facebook Os acessos demonstraram isso Hoje já tivemos minicursos, oficinas, mesas redondas Lançamentos de livros, atividades culturais Com uma excelente participação Agradecemos a colaboração e o empenho Das pessoas que estão atuando Como monitoras, monitores E todas as pessoas Que estão colaborando Para que o congresso ocorra Bem como as intérpretes de livros Muito obrigada pela participação E continuem participando E divulgando nas suas redes sociais E convidando seus colegas e estudantes Para continuarem participando Estou muito feliz em estar aqui Para fazer a mediação Da conferência da professora Jaqueline de Jesus Que tanto admira suas pesquisas E o trabalho que ela desenvolve Que são muito importantes para nós Jaqueline de Jesus Vai ministrar a conferência Sobre interseccionalidades Ela é professora de psicologia Do Instituto Federal do Rio de Janeiro Docente permanente do programa De pós-graduação estricto senso Em ensino de história Pro-história Da Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro Doutor em psicologia social Do trabalho e das organizações Pela Universidade de Brasília 2010 Com pós-doutorado pela Escola Superior De Ciências Sociais e História Da Fundação Getúlio Vargas Rio 2014 Pesquisadora líder do Odara Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Cultura Identidade e Diversidade CNPq Foi professora visitante da Duke University Estados Unidos Entre maio e julho de 2019 Ocupou o cargo de assessora de diversidade E apoio aos cotistas E coordenadora do Centro de Convivência Negra Da UNB Entre 2004 e 2008 Atuou no Departamento de Saúde Previdência e Benefícios Do Ministério do Planejamento De 2008 a 2010 Foi assessora técnica da Presidência da República Em 2011 Foi conselheira do Conselho Regional de Psicologia Do Distrito Federal Gestão 2013-2016 É membro da Associação Brasileira de Psicologia Social Abrapso Da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros e Negras ABPN E da Associação Brasileira de Política Social ABPP Pesquisa, leciona e publica nas áreas de Saúde do Trabalhador Gestão da Diversidade Trabalho Identidade Social E Movimentos Sociais Com ênfase em gênero e feminismo Orientação sexual Raça e cor Agraciada com o Prêmio Rio Sem Homofobia Em 2016 E com a medalha Chiquinha Gonzaga Em 2017 Concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro Por indicação da vereadora Marielle Muito obrigada, Jaqueline, por estar conosco A palavra é sua Arrasa Agô, irmã Agô, meu povo Boa tarde, Brasil Axé Vamos acordar A gente acordou com esse show maravilhoso Com essa apresentação Estou muito feliz de estar aqui Com a minha amiga Com a parecida Que também é Chará em Jesus, né? As duas Jesus As Jesus pretas Somos nós As Jesus pretas Agradecer a todo mundo, gente Pelo amor Por acompanhar A todes, né? Como a gente tem usado Linguagem inclusiva Todes Para incluir todas Vocês, seres humanos E possíveis outros seres Que estão nos ouvindo Mas que a gente Por enquanto Somos nós mesmos Nós mesmas Aqui Agradecer a todos E principalmente A minha irmã Minha amiga Meg Hayara Por ter aberto Esse caminho, né? Essa encruzilhada Para que Houvesse esse encontro aqui Para que eu estivesse com vocês Nesse nosso ilê Nesse nosso terreiro virtual O Axé circula mesmo Na virtualidade Que é o nosso Copene Eu quero lembrar Que em 2014 Eu tive a experiência Fantástica De participar Do Copene Que foi presidido Pela nossa querida Professora Vilma Coelho Copene inesquecível Da Federal do Pará Que eu pude encontrar Pessoalmente Depois da minha experiência Em Brasília Como gestora Do sistema de cotas Na UNB Na Universidade de Brasília Eu fui a primeira gestora Pude conhecer Várias Vários luminários Da nossa luta E do nosso pensamento A ABPN Ela não diferencia O valor da cultura Do valor da política Da produção científica Então Esses encontros Me fortaleceram muito Enquanto pessoa Como um todo Com figuras Como o nosso Abdias Nascimento Com a nossa querida Elisa Larkin Que sempre acompanha Os encontros A ABPN É a figura central É nosso querido Ivair Eu lembrei muito De Ivair Augusto Alves dos Santos Amigo de longa data Muito antes De estar com ele Em Copenes Quando nós militávamos Em direitos humanos Lá em Brasília Agora eu sou uma carioca Nascida em Brasília Mas estou aqui No Rio de Janeiro E também faz parte Do tema da interseccionalidade Que eu quero abordar Com vocês E eu também fiquei Muito feliz ontem Assistindo o programa Roda Viva Vendo a nossa querida Djamila discutindo Essa e outras temáticas Citando a nossa Companheira Nossa amiga Minha Pessoalmente Porque eu conheço A Carla Cotirene Que lançou um livro Muito importante Para as pessoas Atualizarem as discussões Sobre interseccionalidade E especialmente Porque na bancada Estava uma Fone Odara Que eu conhecia Antes de conhecê-la Pessoalmente Por meio do pai Que é o nosso querido Ivair Augusto Então um beijo Especial para a Marfone Para o meu querido Ivair Para todos os colegas Nesse reencontro Com a BPN Com o Copene E agora com o palestrante Por isso da minha honra Aparecida Por isso da minha alegria De estar com vocês E especialmente Porque o convite E essa abertura De caminhos Que eu Referenciei muito A Meg Professora Meg Rayara Federal do Paraná Minha irmã Porque a Meg Entendeu E isso Ela colocou muito bem Ontem Que tivemos Uma abertura Tão maravilhosa Com a nossa amada Conceição Ivaristo Ela colocou Muito a importância Não só De a minha fala Enquanto alguém Que tem uma trajetória Alguém que tem Uma trajetória Intelectual Uma trajetória Pessoal Uma trajetória Militante Eu estou no ativismo Diretamente Desde 1997 São só algumas décadas Pouco tempo Mas divido aí Uns 42 Não parece Mas eu tenho 42 Estou jogando É real A outra convencida Que não parece Mas é isso Então Tem uma caminhada Mas mais do que isso Da minha produção De todo o currículo Que você já apresentou Né, Sida Esse meu lugar Em que eu me encontro hoje Esse meu lugar de fala Digamos assim Que é literalmente Agora de fala Que é dessa Dessa mulher Com essa trajetória Dessa pessoa negra E que eu me reconheço E me coloco Já há algum tempo Pelo menos Há mais de uma década Enquanto uma mulher trans Então estar aqui Nesse momento Palestrando Como uma integrante De alguns anos Já são mais de Dez anos Estou ligada A BPN Mas enquanto Uma mulher trans Negra E que eu já fui Participei Desde Belém do Pará Nesse meu lugar Mas que antes Obviamente Eu já Articulava Enquanto intelectual Enquanto ativista Enquanto pesquisadora Enquanto Quem eu sou É desse lugar Que eu falo E eu quero aproveitar Para trazer A apresentação Pensar esse contexto histórico Eu entendo sim Que Quando a gente fala De interseccionalidade Temos que trabalhar O contexto histórico Como contexto Não como algo Que necessariamente Determina Nossas relações Mas que Afeta fortemente Que nós Quanto seres Cognocentes E sencientes Nós podemos Com conhecimento Mas também Principalmente Com afeto Com aquilo que eu chamo De amorosidade Elaborar Laborar Principalmente Eu gosto sempre De lembrar Da categoria Trabalho Sem a qual A gente não Desenvolve nada Do que a gente Questiona hoje Como capital Então o trabalho É uma categoria Muito esquecida Às vezes Nos debates No mundo de hoje Não é à toa Quando a gente pensa No enfrentamento A esse estado De coisas que vivemos Que é o capitalismo Que tem essa história De pelo menos 500 anos Nas Américas Construindo Tudo isso Que nós Enquanto pessoas Que questionamos Esse estado De coisas E principalmente Nós Enquanto Afrodescendentes Enquanto pessoas Negras Que ressignificamos Esse termo Negro Ao longo de 500 anos Nós enfrentamos isso E nós Questionamos Nós fomos exploradas Nossos ancestrais Nossos ancestrais Principalmente E continuamos Sendo exploradas Explorados Por esse sistema Capitalista E é sobre ele Que nós pensamos Pesquisamos Para poder Desconstruir Então O meu lugar De fala Sobre a interseccionalidade Ele parte Desse contexto Desse olhar crítico Desse olhar Consciente Do contexto Do olhar Consciente Da história E da necessidade De conhecer a história Não para repeti-la Mas para pensar O seu enfrentamento E com todo o arcabouço Que a nossa amada Conceição Ivaristo Trouxe Lembrando A própria ancestralidade De maneira Tão fulcral Tão Profunda E qualificada Como sempre Ela traz Mas como ela Ontem Realaborou Os conceitos De tática e estratégia De Michelle Sertor Que a gente trabalha bastante Como ela trouxe O olhar E o olhar Da nossa ancestralidade Para falar Como essas táticas Mas principalmente Como essas estratégias Têm sido pensadas E é o que eu falo bastante Em alguns artigos Principalmente Quando eu trabalhei A minha experiência De interlocução Com Oliveira Silveira Quando eu convidei ele Para estar na UNB Para pensar Nossas estratégias E como Nosso movimento Enquanto movimento negro Ele tem repensado Estratégias Tem relaborado Ao longo dos séculos Então Eu quero Começar a apresentação Fiz um preâmbulo Uma Uma abertura Que vem Com vários elementos Subliminares Eu espero que Esse nosso encontro Não termine aqui Ele começa exatamente Nesse diálogo Para quem ainda não me conhece E Com muito carinho Espero que sigamos Então Essa Essa apresentação Eu trago Para me apresentar Aí Nesse slide A nossa querida Titica Titica A rainha do Kuduro De Angola Para quem não conhece Titica É muito querida Ela Vai personificar Ela vai Trazer esse lugar Da resistência E da luta De uma travesti Preta Podemos chamar assim No contexto De Angola De uma mulher Trans Preta De Angola Que a partir de Luanda Produz sua arte Movimenta Economia Muda Pensamentos Enfrenta A política Transforma Então A imagem De Titica Que inclusive É interessante Ela esteve Há algum tempo Aqui Se já não estiver Morando definitivamente Aqui no Brasil Ela ficou inclusive Eu moro aqui na Glória Eu sou uma Jesus Que mora na Glória Do Rio de Janeiro E Ela ficou um tempo Aqui na Glória Ano retrasado Mas É desse lugar Que eu falo Das mulheres Das mulheres pretas Das mulheres trans Das travestis Como que A nossa perspectiva Pode contribuir Sendo que De fato Fomos nós As mulheres pretas As mulheres negras Que construímos Esse princípio Eu digo Antes de ser um conceito Tem questões Para a gente Elaborar aqui Então No próximo slide Eu vou fazer Um outro trajeto Encontrar outros Companheiros Especialmente Essa que eu amo Que Muitas Muitas de vocês Conhecem A nossa querida Eu chamo-te Titia Só Johnny E a partir da Só Johnny Que eu Cujos discursos Eu traduzi Nesse livro Aqui Da Nandiala Indica Nossas leituras Pretas A Nandiala Editora Da nossa querida Iris Amâncio Na qual Nós também Publicamos O pensamento De por mulheres Negras Organizado Pela nossa amiga Professora Joselina da Silva Também indica Da Nandiala Leiam pretos Pretas E eu estou mostrando aqui A So Johnny Sempre me fascinou Porque já no século XIX A partir do lugar dela Enquanto uma preta Norte-americana Escravizada E que Eu sempre ressalto Ela falava Ela aprendeu Não primeiramente O inglês Norte-americano Mas o holandês Ela nasceu Numa família Esclorada Escravizada Por um senhorio Holandês Ela só aos nove anos Vai aprender Sobre violência Apanhando E ela sempre Lembrava disso A língua inglesa Essa mulher Essa pessoa Que eu nunca Obviamente Encontrei pessoalmente Mas que sempre encontrei Enquanto alguém Que me sinto Muito representada Nela Eu sempre identifiquei No pensamento dela Reflexo Para pensar Como nós Já discutimos Questões Antigamente E nem é tanto Em termos de história Do século XIX Mas vou colocar Antigamente Para muitos hoje O que aconteceu Por exemplo Em 2013 Eu estou me referindo Das jornadas de junho Parece uma coisa Antiga E é algo Que nos impacta Ainda hoje Se tivermos tempo De discutir Essas questões políticas Podemos fazer depois Mas imaginar Como esse lugar Tão apagado Muitas vezes Mas que Sojourney Que quer dizer Literalmente Verdade viajante Não é o nome De batismo dela É o nome que ela Nome social Eu digo Sojourney era tão avançado Que até o nome social Ela arranjou É o nome que ela Se colocou Enquanto entendendo Que ela trazia Uma verdade Que ela tinha Que levar Essa mensagem Então essa verdade Viajante Que é Sojourney Truth Ela já pensava O que é uma mulher Será que O que significa Com o arcabouço todo E com a perspectiva dela Como uma mulher Analfabeta Que nunca escreveu Nenhum dos discursos dela A gente tem Os discursos originais A partir de referências De transcrições Então as transcrições Também traziam muito E eu tive que trabalhar Isso no livro O olhar De muitas pessoas Especialmente Pessoas brancas Sobre como A sojourney Deveria se expressar Então já começa Daí um grande desafio De quando a gente Pensa em interseccionalidade Lembrar também Das traduções Traições Voltando àquele Ditado italiano Traditore Traditore E que No caso da sojourney Eu tive algum trabalho E no Brasil A gente conhece muito Uma das versões Do discurso dela Que não necessariamente É a versão mais fidedigna Não é a versão Que ela acompanhou A transcrição Quando ela trabalhava No jornal Antes Leivre e Burglar De De Salém Essa versão Mais conhecida No Brasil É da Granger De uma Sufragista branca E que Entendia que a forma Que a sojourney falava Talvez não fosse tão interessante Mudou alguns termos Então eu trago As duas versões No livro Não é para fazer Bem chamão É para reforçar Quando a gente fez Esse livro Em edição de bolso Eu comecei muito Com a Iris E a Iris Achou muito importante Nossa editora Da Landiala Trazer uma edição acessível Para que as pessoas Conheçam esse pensamento E entendam que nós Temos muita história Lembrando a nossa amiga Jerema Werneck Nosso espaço vem de longe Vem de muito longe Muito antes da sojourney Então é isso A história Da generificação Degenerificação O grande debate Sobre diferentes lugares De fala Como nossas falas Nosso pensamento Seja ele A nossa oralitura Retomando muito Do que a nossa Conceição falou A nossa oralitura Para além de uma literatura Nossa literatura Também Essa ação política Prática No próximo slide Eu vou avançar Um pouco no tempo E lembrar Que quando a gente Fala também Das aplicações Da interseccionalidade Eu gosto de retomar As que vieram antes E lembrar De como a Laverne Cox Não é tão conhecida No Brasil Mas é importante Militante Trans Nudelo Apresentadora Atriz Norte-americana Ela dialoga Com a Bell Hooks Para pensar E não atua A Bell foi quem Nos anos 80 Vai trazer Nos celebramos Sou uma mulher Vai retomar A nossa sojourney Nossa titia sojourney Eu digo titia Porque é como A Abraham Lincoln Tratava ela E ela adorava Ela deixou bem claro Como ela gostava De ser tratada assim Então a Bell Vai trazer o livro E eu não sou uma mulher Ou seja Eu entendo mais Essa caminhada E eu entendo Que quando a gente fala Mais uma vez Quando a Kimberly Crenshaw Vai falar Do princípio Da interseccionalidade Muito mais Como uma ferramenta prática Uma ferramenta Para as políticas públicas Uma ferramenta Para pensar As políticas também Empresariais As políticas organizacionais Ela vai trazer isso Mais do que apenas Dar um Um conteúdo Trazer um significado Para um conceito Para um significante Ela vai trabalhar Algo que é extremamente útil Que infelizmente Ainda hoje Não se sabe De forma ampla Ainda não tem sido aplicado De forma plena Esse princípio Eu prefiro chamar De princípio Da interseccionalidade Então esse é o nosso Grande desafio Já de alguns séculos A Bell Hooks Vai retomar Esse pensamento A partir do feminismo negro Não é à toa Que o transfeminismo Quando a gente pensa O transfeminismo Ele é herdeiro Na minha perspectiva Do feminismo negro Ele vai aprender E vai trazer ainda Ao longo da caminhada Essa perspectiva Da crítica A reiteração Entre biologia E gênero É uma crítica Que já vem Mesmo quando ainda Não se usava O termo biologia Estou falando A sua Johnny Eu conheço Relativamente bem A sua Johnny O que foi deixado A sua Johnny Para que nós conheçamos O que significa Mulher Quando falam Mulher O que significa Negra Quando falam negra Negro E como as lógicas De poder Têm trabalhado No sentido De nos colocar Em determinados lugares E que nós Como temos feito Ao longo de séculos Temos nos revoltado Resistido E acima de tudo Mais importante Eu acho Afrontado Esse lugar Não é à toa Que tem afro Nesse afronto No próximo slide Seguindo a caminhada Eu gosto de trazer imagens Eu aprendi isso No Copene mesmo Em 2014 Com a fabulosa Conferência de abertura Inesquecível Do nosso professor Cabenga Lemuranga Cabenga Lemuranga Ele fez Nesse Copene Uma conferência Sobre o riso negro E educação Inesquecível E ele Traz muito Essa ideia Do nosso riso Como resistência E aí Retomando a nossa caminhada Para repensar Essa categoria Mulher E aí A perspectiva Da Eurocêntrica A perspectiva Hegemônica Que nós temos Questionado De novo Há alguns séculos Ela não é a única Várias autoras Têm trazido Perspectiva Seja A partir Da cultura Iorubana Outras Outras A própria Historiografia Do Brasil Traz Esse questionamento Desde As primeiras Homens e mulheres Na sua diversidade Sexual e de gênero Que vão ser encontradas Aqui Junto aos povos Ameríndios Os povos indígenas No questionamento A lógica Que a gente pode chamar Hoje de heteronormativa Mas também É uma lógica Que ainda não Vai ter essa perspectiva Mas que era Uma lógica Cisnormativa Trazida da perspectiva Europeia Da perspectiva Hegemônica Da perspectiva Do poder Do capital Da construção Ainda daquele capital Que ainda era um capital De mercado Mercadológico Capital mercantil Hoje a gente tem O desafio De enfrentar o capital Financeiro Então Nesse sentido Aqueles povos E os povos africanos Os vários povos Que encontram aqui Em especial Na primeira visitação Da inquisição Em Salvador Em 1591 A gente vai ter Uma demonstração Mesmo que seja A partir Dos autos Da inquisição De como Os europeus Os brancos Que vão se construir Enquanto brancos Europeus Em oposição A como eles Queriam construir O conceito de negritude Eles vão Fazer uma listagem Daquelas pessoas Indesejáveis Entre elas As mulheres indesejáveis Que eram muitas Como a gente chamaria Hoje lésbicas Na época Já tinha um termo Que praticavam Safismo E Vamos ter Como uma Das condenadas A Filipa de Souza A primeira lésbica Registrada Na história do Brasil A gente está usando Um conceito Nosso aqui Da partir do século XX Uma construção Identitária Muito particular Diferente Mas que cabe Fazer essa comparação Sem qualquer anacronismo E também A nossa primeira Travesti Reconhecida Que obviamente Existíamos desde sempre Que é a Chica Que é a Chica Manicongo Como nós chamamos hoje Que era uma quimbanda Isso é fato Ela se reconhecia Desprocava E era reconhecida Enquanto quimbanda Foi traficada Do Congo E não sabemos o nome De Chica O nome com o qual Ela foi Ela 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 Se reconhecia Em Congo Mas ela Como tantos outros Súditos Do rei do Congo Vai ser chamada Com o nome Vai ser Batizada Pelos cristãos Com o nome Como Francisco Com Maria Como eles faziam O nome de Santos E ela foi ser batizada Como Francisco E com o sobrenome Genérico Que se dava Manicongo Que como eu trabalhei já Principalmente No artigo Sobre a Chica Manicongo A transgeneridade De uma palavra Era o título genérico Que os portugueses Aplicaram as pessoas Que eram traficadas Do Congo Mas que a princípio Era o título Do rei do Congo Mwene Congo Então a gente Tem muito a pensar Sobre as relações De poder Também nesse sentido Qual era o nome Original de Chica Como ela Que nós chamamos Chica Como as pessoas Ao longo de quatro séculos Após o processo Que ela sofreu Da Inquisição Ainda chamavam De Francisco Essa é uma grande questão Então quando As travestis Do século XX Vão retomar a história Conhecem a história E o contexto De Chica Manicongo No século XVI Elas vão reconstruir Essa história Não Como um Um lugar fixo Como algo Para se marcar No livro Mas como um elemento Para o presente E para a constituição De futuro Essa é a função Da história Nesse sentido E o mesmo Quando eu falo Seja da Da nossa Filipe de Souza Seja de outras Grandes figuras De luta Quando a gente fala De Zumbi Quando a gente fala De Dandara Quando a gente fala De Aqualtune Que foi quem demarcou O terreno do Quilombo E é muito interessante Pensar que talvez Em outro contexto histórico Que não é o que a gente vive Mas é outro contexto Talvez hoje Seria possível Pensar não Os Unidos Palmares Como essa âncora Da representação De movimento Mas talvez A própria Dandara Talvez outras mulheres Pretas Mas que naquele contexto Quando a gente vai Quando eu até comecei Com Oliveira Silveira Não era o contexto Que tornava possível Apesar de que as vozes Das mulheres negras Já estavam lá Como já estavam Há séculos Como eu tenho repetido aqui Então a gente supera Essa perspectiva aí É um livro de anatomia Do século XVI Da Alemanha Essa perspectiva Biologizante Essa perspectiva A partir de representações sociais Que confundem A pessoa com seu genital É uma perspectiva Que ainda se traz Do século XVI Quando se entendia Que O gênero Era uma categoria unária Nós estamos falando De um período Para os europeus Que até então Se entendia Que havia um só gênero Que eram os homens Os homens entendidos Como pessoas do sexo masculino Sexo masculino Entendido como genital Pênis Então O resto não eram Gêneros Eram defeitos de gênero Quem são os restos aí Na perspectiva Que a gente Obviamente acha Ou ridícula Ultrapassada Ou Deprimente Se entendia As mulheres Enquanto defeitos de gênero Não como um gênero E essa perspectiva Vai mudar Nós vivemos hoje Uma sociedade binária Que acredita Que há homens e mulheres E que como toda dimensão De cultura Como gênero Também se coloca Enquanto cultura Tem várias questões aí Para a gente pensar Quais lugares São dados A esses que são Outros lados Como homens e mulheres E como a gente tem Ressignificado Esses lugares Há muito tempo Então no próximo slide Para avançar Para avançar A nossa discussão Eu vou pular Dar um salto maior No tempo No século XX E pensar o apartheid Como também Outra estrutura Que vai tentar regular Regular esses lugares De homens e mulheres Regular quais são lugares De pessoas negras Pessoas brancas No caso dos Estados Unidos Como eles chamam ainda hoje Pessoas de cor Que não eram só pessoas negras Quando eles falam hoje Pessoas de cor A dimensão de gênero De diversidade sexual Quando a gente pensa Na própria categoria queer Dentro da cultura norte-americana Que é diferente Da construção Quando a gente pensa Em diversidade sexual E de gênero No Brasil Tem várias questões Muito sensíveis É muito complicado Aplicar uma categoria Da cultura americana Que faz sentido lá Como a queer Nas realidades sociais brasileiras Então essa é uma outra discussão Mas é importante Passar por ela Para a gente pensar Como essa lógica do apartheid Ela vai estar estabelecida E como nós Mesmo nesse lugar Seguimos resistindo E afrontando É dizer que Considerar que pessoas São diferentes Nessa perspectiva discriminatória E nessa perspectiva De reconhecer essa diferença Não era de forma alguma Em um sentido de inclusão Ou seja Não é só pelo fato De reconhecer a diferença Que se reconhece a igualdade Esse desafio De valorização Da diversidade Vai ser posto Pelos próprios sujeitos Pelos coletivos Eu quero falar De identidades coletivas Sair da lógica De individualização E da falácia Da independência Colocada pelo neoliberalismo Pelo discurso neoliberal Falar Voltar à filosofia Umbutu Voltar ao pensamento Nosso ancestral E lembrar que nós Somos seres interdependentes Que depois Desse pensamento africano Como o Aristóteles Falava Somos animais políticos Politoisoras Então Isso já era Parte do pensamento africano Que vai ser tão Usurpado Pelo pensamento europeu E utilizado E não citado Não referenciado A gente conhece bem Principalmente quem trabalha Com história afro-brasileira Conhece Então Nós vamos ter Este caminho De resistência A toda essa estrutura De pensamento Que se transforma Em ação prática Em política pública Em segregação É a história Da divisão De espaços De você deve usar Determinado banheiro Por quê? Você deve usar Determinada área Você pode sentar Em tal lugar Então tem várias questões Para a gente pensar Sobre isso Pode passar Por favor E eu trouxe O Reino Unido Como base Desse império Global Nós somos Muito mais afetados Aqui no Brasil Pela experiência De colonização portuguesa Mas eu tive Muito contato Com outros colegas Seja dos Estados Unidos Ou da Índia De outros países Como Vietnã Em que tem Essa experiência Muito próxima Também De uma Construção De nacionalismo E de império A partir da lógica Heteronormativa Da lógica branca Da lógica Branco-centrada De uma construção De uma branquitude Enquanto ideal O ideário da branquitude É um projeto De dominação global De séculos É o projeto Da cisnormatividade Da heteronormatividade E a lógica De normatização Das diversidades Sexuais E de gênero Em todo o globo Então Essa Isso é uma Uma sessão Infelizmente É um registro De uma sessão De eletrochoque Em uma mulher Cisgênera lésbica No Reino Unido É bem Pode passar E a gente Então vai ter Toda essa Experiência Esse lugar Das pessoas Da sociedade Até o século XXI E o que a gente mudou O que a gente manteve O que a gente De fato Tem transformado Pode passar Próximos Ainda no século XXI Mas Mais seres humanos Aí é uma multidão No próximo slide Vamos ver mais seres humanos Do século XXI A gente Tem essa Visibilidade maior Também a partir Daquilo que O Foucault já trabalhava Trabalhou do biopoder Mas vivemos um século Principalmente Essa herança Do século XX A lógica Da neopolítica Da necropolítica Estabelecida Que o Mibembe Vai trabalhar A partir do genocídio Século XX Como bem coloca O Eric Hobsbawm A gente vai ter Século XX Século de genocídios Um século Que vai marcar A partir da Experiência colonial Da lógica Do tráfico De escravos Da escravidão moderna Como a gente chama Essa escravidão Feita pela Europa A escravidão transatlântica Essa base Do capitalismo Ela vai Consolidar Um know-how Que vai ser a base Para os fascismos Para o nazismo Para os extermínios Do século XX Para o século Das grandes guerras Da primeira Da segunda guerra mundial Da guerra fria Das guerras que seguem Guerras Que cabem muito A essa lógica Essa ideia de nação Construída Na perspectiva europeia Essa cis-heteronação E que ela é baseada Na violência No machismo Em toda essa herança Do patriarcado Então Essas duas pessoas Que vocês estão vendo São dois modelos Para falar Desse lugar também De qual a possibilidade De visibilidade Também está posta Mesmo André Petitsch Aquele é o zumbi boy Ele ficou famoso Porque ele tatuou O corpo inteiro Como um zumbi E André Petitsch Ela ficou mais conhecida Porque ela É uma modelo Uma mulher trans E ela ficou conhecida No mercado No contexto Enquanto Uma modelo trans Então ainda Temos que a visibilidade Mesmo com uma possibilidade Maior de visibilidade Da diversidade de corpos Ela ainda vai estar Muito centrada Em uma branquitude Mesmo que haja Um espaço ainda Para uma Transvestilidade Vou chamar assim Para simplificar a conversa Mais explícita Aí vamos passando Esse é o grande debate Visível hoje Quando a gente fala Principalmente Da população travesti Da população Transvestigênera Eu gosto muito Desse conceito Desse termo Na verdade Não é um conceito Um termo Que a Erika Hilton Nossa querida amiga Erika Hilton É minha amiga Indianária Siqueira Aqui do Rio Elas criaram Cunharam esse termo Num bar em São Paulo Elas Os corpos Transvestigêneres Vão estar mais visíveis Mas ainda Creio eu Numa perspectiva Que nós temos tentado Quebrar Muito aprendizado Do que a Lélia Gonzales Trouxe Quando ela vai pensar A parcialidade A parcialização Objetal Sobre o corpo Da mulher negra A mulher negra Vista como uma bunda Quem leu Lélia sabe Quando ela trabalha Esse conceito Como isso é uma estratégia De tomar a mulher Negra Uma parte Do corpo dela É uma tentativa De apagar O nosso pensamento De apagar A nossa possibilidade De sermos seres Humanos por completo É uma estratégia Da lógica colonial No Brasil Então Quando a gente fala Da população trans De novo Eu faço esse paralelo Eu faço esse paralelo Com O que estamos falando Mais do que genitais Mas como nós vemos Uma sociedade genitalizada Para todas As pessoas Para todos Mas particularmente Para os corpos Transvestigêneres Essa genitalização Vai estar muito presente Esse olhar Que nos reduz A genitais Como se nós também Para além dos genitais Não pensássemos Não construíssemos Pensamentos Não tivéssemos Arcabouço Não tivéssemos Trajetória Então Então Na academia Ela vai ser apenas Uma das pontas De lança Dessa construção social É importante destacar isso A academia Nas suas diversas expressões Nesses lugares Que o pensamento Europeu O pensamento eurocêntrico Construiu Para estabelecimento Sua referência Para a sua elite Para a sua classe dominante De ideologia De justificação Das relações sociais Também Não apenas O racismo O machismo Mas em especial A transfobia O sinsexismo Vai estar presente Então Quando os corpos Das travestis Das mulheres trans Dos homens trans Das pessoas trans masculinas Em especial Aquelas que são A maioria da população Porque estamos no Brasil Das pessoas trans pretas Das transvestigêneres negras Estão nesse lugar Academia Que eu estou falando Academia Enquanto professora De instituto federal Para não falar só Universidade Que também tem Esse estereótipo Quando a gente fala Academia Elas trazem Uma outra construção De mundo também Com o domínio Dessa produção teórica Que não se coloca Enquanto cisgênera E branca Mas que a gente Se apropria dela Transantropoformorfisa Nós fagocitamos Transformamos Essa construção Que é teórica É empírica É metodológica E ela é transformada A partir não só Desse lugar Porque não somos Só corpos Eu acho muito complicado A gente falar Só de corpos Mas seres pensantes E acertantes Quando eu falei De amorosidade Eu estava também Me referindo Fazendo um paralelo Quando a nossa querida Não visíveis E antes Eram Outrora inimagináveis Para boa parte Da população Seja pela sua diversidade De expressão De gênero Seja pela Simplesmente Uma questão Não identitária Ou identitária Sejam as transformistas Como se falava E ainda poucos falam Mas Do começo Do fim do século XIX Começo do século XX Tivemos agora A perda recente Da nossa amada Jane de Castro Da amiga Jane de Castro Temos outras Veluma Brown Foi citada ontem Inclusive Grande artista A Maggie citou ontem E outras Que foram inclusive Muito discriminadas Eu conversando Com a querida Minha amiga pessoal Divina Loma Que foi uma das divinas divas Que ela não aparece Nesse filme que muita gente conhece Por várias questões Mas porque ela é preta Tem várias questões Para serem colocadas Eu converso muito Com a Loma sobre isso Mas essa é a diversidade De corpos Que está presente E a travestis Crossdressers Homens e mulheres Transsexuais Cada vez menos Se colocando Enquanto transexuais Porque é um termo Muito ligado ainda A medicalização Eu colocaria trans Mas deixa esse termo Que muitos ainda Se colocam assim Pessoas trans De forma geral Homens cis Sem pênis E aí eu acho Que não vou ter Um tempo para discutir Mas queria falar Homens cis Sem pênis Mulheres cisgêneras Sem outro Seios Homens femininos Eu coloquei Mas podem ser afeminados De qualquer orientação sexual Mulheres masculinas Ou caminhoneiras De qualquer orientação sexual Pessoas assexuais Românticas Ou não Pessoas intersexo Pessoas não binárias Gente É um mundo tão maior Do que Quando a gente fala Intersexualidade A gente ainda Não consegue entender Quer dizer Boa parte de nós Entender a pluralidade Disso tudo O contexto De toda essa diversidade Que é muito além Do que a gente pode nomear É sobre isso Que estamos falando E como fazer políticas Pensando nessa diversidade Enquanto nós prendemos Ainda em categorias velhas Caídas Esse é um grande desafio É uma grande questão Vamos passar Esse é só um recorte Que eu pus De uma diversidade E nessas imagens É uma parte subliminar Que eu estou jogando Para vocês Vai ser rápido mesmo Pensar essas novas imagens Da mídia Lugares de mulheres Negras Lugares de diversidade Possibilidade de expressões De gênero Pode passar Inclusive que crianças Que as nossas crianças Têm acesso E o próprio lugar Do feminismo A importância do feminismo Como estratégia central Para repensar as ciências Repensar esses lugares Do corpo Das mulheres Do corpo dos homens E dos nossos lugares Enquanto seres políticos Como animais políticos Pensantes Acadêmicos Produtores de conhecimento Nas ruas Quando a gente está Se manifestando É sobre isso que eu falo Quando eu brinco Com o feminismo 2.0 Lembrar que essa imagem De gênero Que foi construída Pela cisgeneridade branca Pela heteronormatividade branca Ela para muitos Pode ser vista Como uma retrato do real Uma fotografia Mas de fato É uma pintura Isso é uma pintura Da Roy L Robin L É uma pintura hiperrealista Eu gosto de usar Porque eu brinco Com essa ideia De construção da imagem Imagem em imagem posta Que para nós sujeitos Que enquanto observadores Desde as técnicas As tecnologias da imagem Que são tecnologias de gênero Que são tecnologias racializadas Nós aprendemos Desde o século XIX A ter determinados olhares Sobre a realidade Nós temos que questionar Essas tecnologias Saber que são tecnologias Que quando a gente fala De tecnologia Nós nos referimos Apenas ao equipamento Que a gente usa Para E que tem a lógica colonial Imperialismo As equipamentos Que a gente usa Físicos Mas é essa tecnologia Que tem uma forma De construir Que não é à toa Que a maquiagem Em geral Que a gente usa Diferentemente de outras Pensadas para a nossa pele Ela não é adaptada A pele negra A iluminação Ela não é adaptada Porque ela foi pensada Para valorizar Determinadas pelas Em peso especial Aquelas de um determinado Biotipo Em geral Da pessoa branca Europeia E particularmente Dá até para definir O biotipo Do norte da Europa Então passando Lembrar da importância Do feminismo de internet Para essa discussão Que a gente está trazendo Por que que se popularizou tanto Companheiras como Uma das bobeiras feministas No próximo slide Vocês vão ver A importância Também de outras Das blogueiras Especialmente das negras Pode passar Das blogueiras negras Nas diferentes bases Eu só fiz um recorte De algumas Hoje é muito mais Esse pensamento Ele é produzido Muito mais Nas redes sociais Do que nos blogs A gente vê muita produção Encontra muita produção No Instagram Mais do que no Facebook Tem agora recortes De idade Também Tem a questão geracional Nesse debate De interseccionalidade Também as bases Tecnológicas Aos quais As quais as pessoas Têm acesso A gente consegue Identificar até Por faixa etária E as blogueiras negras Como outras E no próximo slide E no próximo slide Colegas da academia Muito feliz Muito feliz Interseccionalidade E possibilitou E precisamos Aprofundá-lo Pode passar Apesar dos tempos Sombrios Que a gente vive Então A experiência Mostrar a bandeira Do orgulho trans É dizer que Apesar de Às vezes As pessoas terem Uma leitura Superficial Do que ela propõe Ela traz em si Já uma releitura Dessas ideias De masculinidade Feminilidade O que é masculino O que é de homem O que é de mulher E quando a Mônica Helms Criou essa bandeira Nos anos 90 Ela falou o seguinte É assim que ela Definiu a bandeira Azul para meninos Rosa para meninas Branco Para quem não se reconhece Com nada disso Não importa A direção do seu voo Ele sempre estará correto Então ela falava Que você pode se identificar Na lógica binária Seja como menina ou menina Mas também pode Não se identificar Com nada disso Que é O lugar das pessoas Não binárias E tudo bem Você enquanto pessoa trans Ou pessoa cis É você enquanto pessoa Então é disso que a gente fala Esse é o grande ensinamento Da população transvestigênica No mundo Nós estamos falando De uma luta internacional Não foi à toa Que eu mostrei companheira Como a Laverne Cox Dos Estados Unidos Pode passar Esse debate Ele é fundamental E ele intersecciona também Nas lutas Quando a gente fala No trabalho sexual Na prostituição No trabalho das putas E aí Eu trago a imagem Da Indianara Siqueira Como eu já citei Amiga aqui Do Rio de Janeiro Companheira de lutas E que ela intersecciona Uma luta também Desse tema Que eu acho fundamental Para a população trans Principalmente Para as travestis Mulheres trans E eu sempre penso Não é possível A gente debater Trabalho sexual No Brasil A exploração Do trabalho sexual A não regulamentação Sem colocar As travestis As mulheres trans Nesse debate Ou os comens trans Porque também tem Homens trans Que se prostituem Porque a população trans No Brasil Especialmente As travestis As mulheres trans Que constituem 90% de uma população Que não encontra trabalho Na formalidade E de novo Eu estou falando Da categoria trabalho Nessa minha apresentação Elas trabalham Como todo ser vivo Mas A maioria de nós Só encontra trabalho Na informalidade Não encontra um emprego formal Mas somente Na informalidade Da objetificação sexual Da exploração Do nosso corpo E por luta E história Da própria população Transvestigênero Que não foi de ontem De até alguns séculos Gerações e gerações Das travestis Especialmente As pretas Conseguiram criar Dignidade Criaram uma cultura Criaram linguagem Para além da cultura Criaram um socioleto O pajubá Criaram Uma cultura do corpo Tecnologias do corpo Que são muito usadas Hoje Que não são referenciadas Quando eu falo Não só de pensamento Mas como usar o corpo Como trabalhar Elementos no corpo Então é disso que eu estou falando Essa tentativa De colonização histórica Da produção De conhecimento Múltipla Holística Da população Transvestigênero E também Quando a gente debate Trabalho sexual E não inclui As pessoas trans A gente está cometendo Um erro gravíssimo Porque estamos falando De uma população Que constitui Quase 90% Dessa população Só encontra trabalho Na prostituição Então eu trouxe essa imagem Só para pensar Esse locus Que é muito maior Do que em geral As pessoas pensam Não é por uma coincidência Não é por uma questão De enumerar alguém Numa mesa É dizer que existe Algo do epistêmico Aí E que tem que ser colocado E que sem as pessoas Trans presentes Nesse debate O debate vai ser incompleto Pode passar Por favor E lembrar De Verônica Bolina Da violência policial Não podemos apagar E esquecer Que vivemos no país Que mais mata Travestis Mulheres trans Em especial O Brasil é um país Que no mundo É o primeiro lugar Em termos de feminicídio Eu vou repetir a palavra Feminicídio De travestis E mulheres trans No mundo Em termos absolutos Em termos relativos Honduras E República Dominicana Tem mais Em termos de Comparado ao número Da população Mas em termos absolutos É o Brasil E aí A Verônica Bolina Ela se tornou Uma exceção Felizmente A prática policial Porque ela está viva Porque ela poderia estar morta A polícia Que vai prendê-la Ao invés de só prendê-la Comete essa Qualquer que tenha sido Da ação de Verônica A gente pode discutir depois Eu conheço bem a história Mas não justifica a polícia Agredir-la Cortar o cabelo dela Deformar o rosto dela Deixar ela inteiramente nua E depois Prendê-la Como vocês veem Na lógica da escravização Essa travesti preta Com os braços para trás Algemados E os pés algemados E essa calça Nem é dela, tá? Essa calça Colocaram Porque arrancaram a roupa inteira dela E ela tinha que ter uma calça E colocaram Com seus expostos E tiraram essa foto E a Polícia Militar de São Paulo Postou essa imagem no Facebook Então a gente só soube Que a Verônica Tinha passado por essa situação A gente nem conhecia a Verônica Mas conheceu isso Por meio da perspectiva Da própria polícia Que colocou isso na rede social Como se fosse algo muito legal Vejam essa figura Que foi presa E se não fosse essa atitude Eles tiraram no dia seguinte Mas deu tempo Para que defensores De direitos humanos Pudessem intervir E salvar a vida dela Pode passar? Então esse contexto Outras milhares Não conseguem sobreviver Outras milhares Estão sendo assassinadas Tem o coração arrancado São pessoas São mulheres Travestis Como Dandara Que ficou conhecida Internacionalmente Do Ceará E tantas outras Que todos os dias São Tem violentado Também o seu pensamento Não tem reconhecido Os seus afetos A gente está falando Da solidão da mulher negra Que também é uma mulher trans E que não é porque A gente quer um homem Para chamar de nosso Quando eu falo Enquanto identidade coletiva A gente está falando De uma economia de afetos Eu estou retomando aqui O Espinosa Para falar de algo De uma economia dos afetos Que nos afeta hoje É dizer quais corpos São de fato valorizados Quais pensamentos São de fato valorizados Quais afetos São de fato valorizados No capitalismo E neste que a gente vive Cada vez mais especulativo Neoliberalizado Pode passar por favor Então enfim Eu estou falando bastante Quero tendo tempo Para ouvi-los Ouvi-los Para a gente conversar É lembrar que estamos falando De nossos corpos E quando a gente pensa Principalmente Já somos Controladas Como os corpos controlados Quando a gente pensa Nos corpos trans Sejam das mulheres trans Os homens trans As travestis As pessoas transvestigêneres Em geral Somos corpos controlados Transtornados Porque fomos Transtornados Por alguém E a gente tem Transtornado a sociedade Afrontado Temos questionado E são os corpos Que ainda se tentam Ser patologizados Não porque a gente queira Outra vez eu tive que reforçar Quando eu uso esses conceitos Eu estou dizendo Que eu concordo com eles Eu sou uma pesquisadora Da cultura Da história Eu estou falando A partir da perspectiva Da nossa cultura Então Nesse sentido É entender como Essa cultura Dominante Que é a cultura da elite Da classe dominante Estabelecida Nas lógicas de poder Estamos aqui Em período eleitoral Gente Nas eleições municipais Quem não mora No Distrito Federal Vai ter que votar agora E é muito importante Lembrar disso A ideologia funciona Também dizendo Quem são os candidatos Masculinizando Esses candidatos Que em geral Como eu sempre brinco Eu fui candidato em 2018 Eu posso falar isso Da minha experiência Concorrendo como deputada Estadual em 2018 Em geral As pessoas pensam Quando pensam Um candidato No homem No homem branco Daí vai todo o rosário O homem branco Supostamente hétero Porque tem essa imagem De heterossexualidade O homem supostamente hétero Casado com filhos Mas em geral Eu acho muito engraçado E aí sem nenhuma gordofobia Em geral Esse homem Tem que ser Ou é careca Ou é barrigudo É muito interessante Esse perfil Mas a gente tem questionado Essa masculinidade Essa branquitude Essa cisnormatividade Essa suposta Heterossexualidade Que é de fato Uma heteronormatividade Na construção da política Para dizer que temos Que ter mais mulheres Na política Mais mulheres pretas Na política Mais pretos No poder Mais LGBTs E isso Exige uma mudança Da nossa perspectiva Que eu não sei Se em termos de participação política A gente tem conseguido Avançar muito Eu queria avançar mais Nesse sentido Ainda temos que trabalhar Muito com algo Chamado educação É com educação Que a gente vai mudar isso E eu não sei Até que ponto Os partidos políticos Têm se preocupado Com essa formação política Com essa educação Então o nosso desafio Como pesquisadoras Como pesquisadores negros Fazer esse trabalho De educação Esse trabalho Também de formação E aí Nós vivemos Nessa realidade O Estado brasileiro Tenta controlar Os nossos corpos Seja porque O Brasil Ele Ele Ainda Existem movimentos Para tentar Criminalizar Por completo O aborto Nós estamos Dentro de um país Em que o aborto Ele não é ainda Descriminalizado Ele somente é permitido Em alguns casos E ainda há movimentos Que vêm Dessa lógica Retrógrada Conservadora No Brasil De retomar Direitos Conquistas Das mulheres Conquistas também De homens trans De homens trans Que podem engravidar De pessoas Que podem engravidar De mulheres Que podem engravidar Desse controle Sobre o feto Sobre o corpo Da mulher Em fundo Então Esse é o Estado Que nós vivemos É importante lembrar Apesar de ser bem doloroso Esse é o Estado E a mulher negra Nesse sentido Ela vai estar mais Fátima Oliveira Trabalhou muito isso Que a gente pensa Saúde da população negra Como o corpo Da mulher negra Vai ser pensado Em termos de saúde Vai ser Violentado Vai ser alvo De tanta Tanta falta De acesso A cuidados A não anestesia A nossas crianças Negras morrerem Será que mais morrem Com menos de um ano De idade Do que crianças brancas A juventude negra Ainda é alvo De extermínio Nesse país Que é um país Fundado na cultura Do estupro É importante lembrar Que quando a gente viu Estudos que não são recentes Esse estudo recente Ele é muito interessante Mas já teve outros estudos Sobre a genética Do nosso povo Além dos estudos históricos Que a gente já tem O que a gente já sabia Mas foi importante Reforçar Que a nossa ancestralidade Principalmente a nossa mãe É uma mãe negra É uma mãe indígena E o pai Ele é Enquanto figura Do patriarcado Ele é O pai europeu Isso não vem Para um acordo Gentil Não foi para uma cordialidade Foi para o estupro Uma cultura do estupro Um estupro Usado também Como forma De ganho De lucro Dos senhores de escravos Sobre os corpos Das nossas mães Das nossas ancestrais O estupro Usado como política De Estado Isso é o Brasil Então a gente Não é à toa Que quando nós vemos Decisões do judiciário Que confirmam Que o estuprador Ele não teve culpa E que o estupro É culpa da vítima Nós estamos falando Desse Brasil Essa discussão Da Mari Ferre Não é uma discussão isolada É uma discussão Que fala De que mulheres negras Têm vivido Neste país Há séculos É sobre esse debate É um debate Sobre corpos E que não cabe só a nós Mas que somos nós As protagonistas Desse debate Pode passar por favor Como a gente pode Lutar por uma humanização Uma cidadanização A desnaturalização Da ideia De que existem lugares Seguros Para uns E não para outros De que algumas pessoas Por serem Sejam negras Ou serem trans São perigosas Não podem conviver No mesmo lugar Que é perigoso Que a travesti É perigosa Gente, é só um debate Que a gente tem questionado Desde a época Do apartheid Quando a gente fala Do apartheid Como elemento De estado explícito Ainda está presente Ainda tem pessoas Que naturalizam essa ideia Como se existissem Pessoas que por suas Identidades Sejam raciais De gêneros Sexuais De região De nascimento De idade Do que seja Elas transmitissem doenças Elas fossem contagiosas Esse é o pensamento Do fascismo E que ele aprendeu Com os séculos De exploração Dos povos africanos No tráfico transatlântico Na escravização moderna Pode passar? E lembrando Eu quis fazer Esse momento de homenagem Para a nossa Kimberley Lembrar quem cunhou O princípio E essa mensagem dela Tão querida A gente tem agora No Brasil traduzidos Vários textos dela Livros Antes não tínhamos E eu escrevi Até a orelha De um livro agora Que a Federal de Alagoas Lançou com a tradução Completa Do primeiro artigo O artigo seminal Da Kimberley Sobre a interseccionalidade O Map in the Margins E nós tivemos Outros livros Publicações dela Mas eu quero Trazer esse pensamento Para pensar A interseccionalidade Quando o feminismo Não se opõe Explicitamente ao racismo E quando o antirracismo Não incorpora A oposição ao patriarcado Políticas de raça e gênero Geralmente acabam sendo Antagonistas uma da outra E ambas perdem Então se a gente debate Políticas para mulheres Temos que pensar Quais são as mulheres Que estamos falando Lembrar que na nossa cultura Gênero não é visto Como uma categoria cultural Ele é visto Como uma categoria Diagnóstica A amiga pesquisadora Berenice Bento Já trabalhou muito bem Essa ideia Então é uma categoria Diagnóstica E lembrar que A nossa perspectiva De gênero Quer dizer da cultura Não que a gente concorde Mas dessa cultura Ela foi criada Por uma base do racismo Da degenerificação Dos nossos ancestrais Dos povos africanos De homens e mulheres negras Que não eram vistas Como homens e mulheres E quando passaram A ser vistas Como homens e mulheres Não passaram a ser vistas Como tão homens e mulheres Quanto homens e mulheres brancos Então a gente está falando Dessa perspectiva Está falando de pensar Como é essa lógica do machismo Que é uma lógica de nação Ou seja Repensar isso Repensar o Brasil É falar que nós Enquanto povo brasileiro Temos que reconstruir esse Brasil Esse Estado Construído sobre essa lógica Machista Racista LGBTfóbica É sobre isso Pode passar Então isso demanda Uma transformação de políticas Eu deixei meus contatos Mas não precisa fazer esse merchan todo Vocês me acham no Insta da Jaqueline Insta de professora Que eu brinco No Twitter Jaqueline Jesus É com J Mudo mesmo O Face É o Face da Jaqueline Mas quase não entro no Face Gente É o Face público Então é mais fácil Me achar no Instagram Ou no Twitter Pode passar Queria deixar o recado E pra você, meu bem Pra você, meu amor Meu querido Minha querida Queride Que está ouvindo Que está refletindo Qual é a sua revolução? Como a gente pode pensar? Pra além de ter nossos corpos Enquanto políticos Revolução Beleza, adoro Lacro Sim Mas, pra além disso Como a gente se articula coletivamente Como a gente atua No sentido de transformar A política pública Não só votando Não só indicando candidatos Mas participando Do orçamento público Conhecendo a nossa cidade Articulando aquilo Que os nossos inimigos Eu boto como inimigos Sim, não só como adversários Porque eles querem a nossa morte Porque eles trabalham A necropolítica Porque eles não permitem Que pessoas periféricas Que travestis Têm acesso A auxílio emergencial Por exemplo E essas travestis Em geral são pretas Que não permitem Que nós Acadêmicas Trans pretas Tenhamos A ascensão Dentro da academia É de necropolítica Que estamos falando Então como a gente Pode fazer a revolução Como você Pode participar disso Seja Não só questionando a piada Seja não só Abrindo espaços Para sua companheira Não se atenda Uma colega Professora Professor Pesquisador Pesquisadora Trans Preta Que nós já somos pretos Mas trans Lésbica Sapatão Bissexual Que seja Periférica Essa é a grande questão É quebrar a lógica Da cis-heteronormatividade Trazida Da hegemonia eurocêntrica E pensar que nós Sempre fomos diversas E que nós vamos Conseguir transformar Mesmo que às vezes A gente use terminologias Que foram herdadas Desse pensamento europeu Mas que esse é o nosso desafio É transformar Pode passar por favor? Muito obrigada gente Axé Espero Não ter tomado muito seu tempo Ter investido ele Valorizado Jaqueline Muito obrigada Excelente fala Você está tendo assim Vários elogios No chat Parabéns Excelente Adoramos a sua fala Então entre os comentários Que as pessoas têm feito No chat Eu vou dizer alguns Para você Que eu acho que é importante Você escutar A sua fala foi maravilhosa Colocações fantásticas Você achou Sua live é maravilhosa Grata mana Seguimos E várias pessoas Dizendo que a sua fala Foi maravilhosa Então muito obrigada E o Alex Hatz Coloca Alex não é homem Pela fala E ele te diz Que Salve a BPN Pela recepção As questões Das pessoas LGBT Reivindicações Desde Coquene de Salvador Em 2006 Eu quis trazer Essas questões Para você Porque eu acho Que são importantes De a gente escutar Então parabéns E daí nós temos aqui Umas oito perguntas Oito, nove perguntas Conforme eu vi Que foram passando ali Então eu vou fazendo Talvez de duas em duas Para você ter tempo De elaborar E de trazer Pode ser assim Jaqueline? Pode ser Então está ótimo Então vamos lá Então eu vou começar Com a Maggie Rayara Querida A Maggie coloca Jaque gostaria Que você comentasse A respeito De como o imaginário Criado pela Cigeneridade A respeito De travestis E mulheres transexuais Interferem no processo De ocupação Do espaço acadêmico Essa é uma E a outra questão É Como estudiosas E estudiosos De gênero E relações raciais Tem percebido A produção teórica De travestis E mulheres transexuais Ok Maggie Eu vou responder Então São importantes Questões São focais São centrais No nosso debate Acadêmico Primeiro lembrar Que imaginário Que categoria central Para pensar A nossa A gente está Vocês estão conversando Com uma psicóloga social Uma pesquisadora Da história Então Para mim Não tem como fugir disso Pensar essa história Esse imaginário Como uma construção É cultura O imaginário A construção Da cisgeneridade É importante lembrar Quando a gente nomeia Essa cisgeneridade Não quer dizer Que ela não existia antes Quer dizer Que nós estamos nomeando E dando um lugar Para esse lugar De fala Esse ponto de vista Que se pretendia universal Então Enquanto ele Se pretendia universal Por isso que eu sempre Faço o paralelo Com o pensamento negro Quando a gente marca Um determinado lugar Com o lugar Do pensamento branco Do imaginário branco Não é por um fetiche Não é porque A gente queira Vamos marcar Com o branco Não é um fetiche Unicamente Não é isso É uma estratégia política Então Marcar esse lugar Dessa cisgeneridade É uma estratégia De posicionar Aquele que se pretende Universal Mas que é parcial Mas que ao se colocar Como universal Ou involuntariamente Inconscientemente Como o termo Que queiram usar Universal Ele está Em um contexto De poder De relações de poder Então se o imaginário Esse gênero Ele Ele está colocado E ele não reconhece Essa produção Acadêmica E esse pensamento Das pessoas trans Enquanto um pensamento Universal A partir do seu lugar De fala Do seu ponto de vista Então nesse sentido Existe um impedimento Imediato Para além De apenas Uma transfobia Em um nível mais Superficial e visível É uma forma De epistemicídio Eu estou retomando Aqui a Sueli Quando ela vai retomar A Sueli Carneiro Quando ela vai retomar O Bovento de Sousa Santos Isso Outra estratégia De epistemicídio Então como a gente Enfrenta esse epistemicídio Como a gente Tem se colocado Cada vez mais Quando nós Ocupamos Esse espaço acadêmico Eu digo Na perspectiva Da cisgeneridade Entre as Múltiplas dimensões Das quais Eu Como Meg Nós participamos Também Nossos diferentes lugares Trajetórias Particularmente A gente Tem Enfrentado Principalmente A não leitura Do que a gente Produz Um interesse Muito maior Sobre Quem nós somos Enquanto Dentro de um estereótipo De um olhar cisgênero Do que Do que a gente Produz Do que a gente Pensa Do que a gente Publica Eu particularmente Eu sinto muito isso Tem um livro E eu acho que Resuma muito bem Se chama É um livro Que a UFMG publicou A Federal de Minas Gerais Intelectuais Vozes que ressoam Intelectuais negras Vozes que ressoam Então Somos Algumas Intelectuais negras Que somos Lembradas Nessa publicação Da UFMG Eu fiquei muito emocionada Porque eu sou Uma das que são Retratadas E no livro O pesquisador O querido Que fez Uma leitura Da minha bibliografia Ele fala muito Sobre Como eu critico A invisibilização Da Por exemplo Da minha Produção Contra uma produção Que ela é invisibilizada Porque é uma produção Que quando Muitas pessoas Leem Sabem Que eu sou Uma mulher Trans e preta Elas Simplesmente Não tem uma Perspectiva mais ampla Do que o produto Então é muito interessante Isso Pensar Por isso que no currículo Eu achei importante Ressaltar Eu Não só porque Eu sou negra Eu estou aqui Eu sou uma pesquisadora Eu trabalhei com ação afirmativa Tenho publicações Sobre essas questões Principalmente Faço sempre essa intersecção Com a negritude Minha pesquisa de mestrado Foi sobre o trabalho escravo Contemporâneo Eu sou a única psicóloga Que pesquisou sobre isso Infelizmente Sobre Eu fui lá em Marabá Entrei Eu vi gente Que acompanhei Pessoas que fugiram Do trabalho escravo De fazenda escravocrata Século XX Então Mas em geral Mas em geral Elas tem uma tentativa De falar De uma leitura De experiências De vida E não de produção De conhecimento Ou de pesquisa Uma pesquisa global Sobre saúde mental De minorias sexuais De gênero Então É nesse sentido Viu Meg Que você conhece muito bem A gente tem afetado Esse imaginário E ele tem reagido Às vezes Quando não lê E não referencia Muitas vezes Quando lê E referencia Traz recortes Então É isso que Como negras A gente conhece muito bem Essa experiência Então A gente tem trabalhado Nesse sentido Do enfrentamento Precisamos cada vez mais As parcerias Para enfrentar Seja o apagamento Seja o explicamento Dessa visão Enquanto a questão Da Você falou também Da produção teórica Eu acho que é isso Acabei respondendo tudo É isso também Dessa forma que tem recebido Mas que há frestas Eu digo que Para quem pesquisou parada Foi minha pesquisa de doutorado Sobre política E identidade Nas paradas Agulhas LGBT Tem um tema muito exato Que é das frestas Porque é para brincar Com a ideia de festa A gente tem aí na parada Um protesto festivo Uma festa política Então também é uma fresta Então a gente tem frestas Não quer dizer que elas resolvam Mas Quando a gente usa E aí eu vou trazer A teoria que eu trabalho De relações interrupais E lembramos Que quanto mais de nós Estivermos na academia Mais irão se frustrar Com esse avanço E mais ação coletiva A gente vai ter E a gente vai se articular Coletivamente Para enfrentar Essa cisnormatividade Que se quer universal Então é nesse sentido Meg Que eu penso A gente vai A gente vai estar fazendo isso Está pronto Então está certo Deixa eu te fazer mais As outras perguntas Então Então nós temos aqui Agora a pergunta Da Hortência E do Hortência Brito E Breno Gabriel Então a Hortência Brito Ela coloca Gostaria de saber Se você acredita Que a teoria Queer Possui contribuições positivas Para a pauta Travesti E transbinária E se há A possibilidade De se pensar Essa teoria No Brasil Então essa é uma A outra do Breno Do Gabriel É Uma vez que a negritude Brasileira Se constitui A partir da Cis Heterossexualidade Hegemônica Quais seriam As alternativas Para dar Maior visibilidade Para as existências Trans Negras Sim Eu vou falar De trás Para frente Do Breno Primeiro Porque ela é Bem prática É muito interessante Falar assim Não estou dizendo Que é o seu ponto de vista É uma questão Da linguagem Mas é muito interessante Colocar dessa forma Que a negritude Brasileira Se constitui A partir da Cis Heterossexualidade Hegemônica Porque na verdade Essa negritude Ela vai Estar permeada Por essa Cis Eu diria Mais Heteronormatividade Como Como a própria Cis Heteronormatividade Vai ser possível Essa negritude Dos homens Negros Não é Estou com o feminismo Negro Se debate tanto Desde os anos 80 O lugar A auto-representação De homens negros Que muitas vezes São colocados Como possíveis Apenas na lógica Do machismo Então esse é um debate Já antigo E que ainda segue Repensar Essa masculinidade Negra Mas É lembrar Que a nossa Experiência Quanto pessoas Negras Ou seja Pessoas Afrodescendentes Que vão estar Nesse contexto Transatlântico Nesse contexto Do imperialismo Do colonialismo Nesse contexto Pós-colonial Agora Essa Cis Heteronormatividade Ela foi um momento Na nossa Constituição A gente tem uma história De milhares de anos Como africanos Como pessoas afrodescendentes É bom lembrar Esse lugar de diáspora Então É tão básico É retomar Nossa própria experiência Quando eu falo Por exemplo Em Salvador Quando a Chica Ela vai ser criminalizada Por ser quimbanda Quer dizer Que eles já sabiam Que tinham quimbandas Então Não tinha como Ou essa estratégia De apagamento Não nega O que nós Trouxemos de tradição De repensar Essa realidade Quando a gente pega As epistemologias africanas O pensamento Das religiões De matriz africana Quando a gente lembra Que não tem nenhum Itano Por exemplo Nenhum canto Que diga Que travesti Não presta Até é estranho Isso no candomblé Eu cheguei a conversar Com algumas amigas Tem colegas Que Debatem Com muito mais Profundidade A questão Como A Tifa Inaudara Em Salvador Giovana Giovana Em Aracaju Mas Como esse lugar Da transfobia Ele também é colocado Dentro de religiões De matriz africana Que não tem essa perspectiva Que não Que inclusive É até estranho Quando a gente pensa Nos orixás Quando a gente pensa Nas iabás E vai querer aplicar Cetos de masculinidade Branco-europeia Para iansã É meio bizarro Para Oxum Para Iemanjá Para nossas Cosmovisões Então nesse sentido Não é complicado Em termos De princípios De história É mais complicado Em termos Da perspectiva Colonizadora Europeia Que estabeleceu Esses padrões E se envolve Uma quebra De relações De poder A gente volta A questão Da luta capital E trabalho É dizer que O próprio mercado Ele constrói Esses objetos Essas mercadorias Em uma perspectiva E essas tecnologias Do gênero E da raça Para que a gente Não se veja presente Nessa negritude Também E quando a negritude Está presente Muitas vezes Ela também Ela está Dentro do que A branquitude Considera que Seja palatável Ver essa negritude Eu estou falando Da televisão Estou falando Dos meios de comunicação Estou falando Da propaganda Sou professora De um campo de moda Um campo de trabalho Que é a economia criativa De aula de psicologia Da moda Então a gente Entende muito bem Essas construções Esses usos Da imagem Então é lutar Contra essa mercantilização Dos nossos corpos Nós temos uma experiência De séculos De enfrentamento a isso Então desnaturalizar Acima de tudo Não é só uma discussão Individualizante Eu repito Não pensar apenas Com uma discriminação Do indivíduo Isso é um erro Muitas vezes É entender que nós Vemos um sistema De opressão E que é sistemático E quando a gente Questiona As lógicas de poder Questiona o lugar De mulheres na política De mulheres pretas De pessoas LGBTs Pretas A gente está reconstruindo Isso tudo Então é isso, gente É luta coletiva Você tem uma publicação preta Principalmente Que você está focando Né, Breno Na transgeneridade Usar assim esse termo geral Então leia mais travestis pretos Travestis negras Publique Empregue É isso Conviva E Articule no seu partido político No seu MNU Do seu estado Quantas travestis pretas Tem no MNU Do seu estado No seu coletivo negro É sobre isso Bem, então E a Hortência Essa discussão Eu deixei a Hortência Acabar que eu achei Que ia ser bem curta Para o Breno Eu me estendi Uma mania Mania de psicóloga Quando fala Fica falando Em geral Eu só fico escutando Mas A Hortência Trouxe uma questão Muito interessante Nos Estados Unidos Se debate muito mais Essa questão Tem publicações Inclusive Hortência Tem livros Que eu te indico Você vai ver Na internet Que discutem Por exemplo Eles avançaram bastante Tem uma publicação Não lembro o nome agora Que fala dos prejuízos Das teorias Queer Para o movimento Trans Usar esse termo geral Para não ficar Focando em determinadas Identidades Usar esse guarda-chuva Para as lutas Das pessoas trans Quando a gente fala De política identitária É uma publicação lá Existe essa dimensão Complexa E você tem razão É isso que eu estou falando Tem uma questão Quando a gente Faz paralelos Com diferentes culturas E por exemplo As teorias queer Foram muito importantes Para a gente entender Para a gente debater Basicamente A questão da Abolição das identidades De gênero Abolição do gênero Entender que essas Identidades são construídas E que a gente pode Reconstruí-las Esse é o grande Apresado das teorias queer Só que em termos De política E foram Eu digo Foram fundamentais Nesse sentido Foram fundamentais Inclusive Para o movimento trans Foram fundamentais Quando a gente pensa Eu sou uma Uma feminista negra Uma transfeminista Interseccional Então A categoria gênero Ela permeia também A minha pesquisa acadêmica Então eu entendo O gênero Como um eixo estruturante Não só como uma Variável independente Então nesse sentido As teorias queer Foram fundamentais Mas em termos De política No Brasil Por exemplo É muito complicado Quando a gente apaga As demandas particulares De travestis De mulheres trans De homens trans Que se colocam Conto tais Por um abstrato Tá Por uma Ou quando Por exemplo É muito comum Eu ver Quando se tenta Responsabilizar As crianças trans Ou seja Essa criança trans Ela se reconhece Como menina Como menina Ah Por que ele está Na binaridade Ué Por que ele não questionou Isso com relação A qualquer criança A qualquer pessoa Se responsabiliza Muitas vezes O debate Sobre o questionamento Da binaridade Para as pessoas trans Em especial As pretas Por que ele não se questiona As pessoas cisgêneras Porque são as pessoas cisgêneras Que vivem esse privilégio De não serem questionadas Em termos De seu gênero Em termos Do seu lugar De fala Em termos de gênero De identificação De gênero Enquanto cisgênero Então Então É isso No Brasil Tem questões culturais Eu acho Que é um grande desafio Temos colegas Pessoas Eu conheço Muita gente Muito queridas Que tem Pensado Essas questões Eu acho que no Brasil A gente tem uma experiência Ancestral Muito anterior Ao uso Do termo queer Nos Estados Unidos Que é das próprias Travestis Muito antes De pensar Na binaridade Já estava Travestis Muitas vezes Não se colocando Nem como homens Nem como mulheres Mas como travestis No Brasil Não é uma experiência De todas Mas muitas Se colocavam Ou se colocam Ainda hoje assim Então isso é um debate Muito interessante Como eu quero ver Acompanhar mais Como pesquisadora Como vão ser Esses movimentos Na sociedade Eu não quero ficar Normatizando Sobre identidades Mas é falar A partir dessa observação Como a gente tem Trabalhado Esses conceitos Como são importantes Até um determinado momento Mas como A gente tem que Reconstruir Em termos de política E pensar Também nas nossas Prioridades Na necessidade De identificar As necessidades Das travestis Das pessoas trans De forma geral No Brasil Ver a sua Identificação racial Étnica Lembrar Eu falei Das indígenas E a gente está Focando aqui Nas travestis As mulheres trans Também nas indígenas Na transgeneridade indígena E Como a gente pode Pensar em termos de política Na Espanha Viu Hortência Se avançou muito bem Nesse sentido De pensar políticas queer Mas também é outro Contexto cultural No Brasil Ainda não vi isso Eu vejo um debate Maior Sobre não-binaridade Que eu acho muito importante Sobre linguagem inclusiva Mas é que eu repito Quando a gente fala De linguagem inclusiva A gente não está Com só Uma linguagem Voltada para pessoas Não-binárias Nem só Para pessoas trans Eu considero isso um erro A gente está se referindo A todas Todas as pessoas É sobre isso A imitada do Alex Salve Alex Um grande beijo Ok Então eu vou Fazer mais duas perguntas Então Jaqueline Uma é da Cíntia Lisboa E que ela pergunta Gostaria de saber Se há uma linha Mais aceitável Sobre interseccionalidade Às vezes Pedem como conceito Como método E em outras Só com uma forma De ver o mundo Sem a necessidade De explicação Complementando Digo isso Sobre as correções Avaliações Que pedem para trabalhar Interseccionalidade De diferentes formas Então essa é uma A outra É da L Da Rodrigues E ela coloca O maior acesso Ao ensino superior Proporcionado Anos atrás Pode ter impulsionado Ou melhor Encorajado Toda uma juventude A assumir A sua sexualidade Interessante Como será Academia A gente tivesse Também Todo liberado Adoro Lembrei agora Do ministro Que falou Que a gente Fica plantando maconha E que a gente Fica transando Sem parar Vamos lá Mas primeiro Eu vou responder A Cíntia Então Cíntia É muito interessante Isso Tem uma questão Aí a psicóloga Falando Tá A gente vive Uma cultura Hoje Em que a gente Assim Não é que a gente Não tivesse Usar uma linguagem Bem de idade Não é que antes Por exemplo Para os mais antigos Para a gente mesmo Da nossa geração A gente não tivesse Que prestar contas Das coisas Que a gente pensasse Mas eu vejo muito Isso é um impacto Da vida na internet Em Cida Eu acho até interessante Isso É como a internet Força as pessoas A terem que se justificar Toda hora Então é muito mais Uma questão Do político Do que do acadêmico Às vezes Eu estou fazendo Um preâmbulo Porque eu acho importante Fazer uma prévia Então por exemplo Tem uma questão E aí eu posso falar Com alguém da psicologia Quando se fala Dos avisos de gatilho Dos trigger warning São muito famosos Eu fiquei curiosa Uma vez De entender Mas de fato Isso funciona Por que eu estou avisando A pessoa que tem Uma imagem forte E aí Quando a gente trabalha Transtorno de estresse Pós-traumático A bibliografia Trabalha muito bem Isso Como as pessoas Tentam fugir Do estímulo Que não é desejável E acabam não trabalhando Terapeuticamente Esse trauma Então Eu encontrei estudos Muito interessantes Que mostram Que por exemplo Quando a gente fala De aviso de gatilho É muito mais Uma prática cultural Do que efetiva Não tem efetividade Em si É muito mais prático A gente E aí a viagem Psicóloga Procura um psicólogo Procura um terapeuta Alguém para terapeutizar Um profissional Esse trauma E não simplesmente Eu não vou ver isso Entende? Não vou ver essa imagem Eu não vou Porque a gente Vai ter que ver A gente tem que enfrentar Essas realidades É um debate Muito interessante Não dá para resumir aqui Mas é essa ideia E quando a gente quer Uma forma mais aceitável Uma linha Ou um conceito Mais aceitável De álcool A gente também Tem que pensar Será que eu não estou Cedendo o meu espaço De pensar essa pluralidade Porque eu quero ser mais Ouvida Enquanto Em sentido político É uma questão Se refletir Eu acho que Cada qual Tem uma perspectiva Uma dimensão pessoal Eu particularmente Viu Cíntia Eu entendo Eu trago Essa da minha perspectiva Não sei se é mais Ou menos aceitável Mas ela parte Da bibliografia Eu li as autoras Então eu estou falando Não de um senso comum Sem desvalorizar a internet Eu acho muito útil Apesar de achar Que tem muito O que eu cunhei No Facebook Há vários anos Eu falava de eutivismo Tem muito eutivismo Eu acho que tem um limite O ativismo autoral Ele é importante Mas ele Eu como alguém Que começou na militância Nos anos 90 Que conheceu Centros de referência Que criou Centros de convivência Eu acho que A ação política Demanda uma ação coletiva Para além da rede A rede é muito importante Mas tem outras questões Então eu não diria Para você Que tem uma Mais ou menos Aceitável Porque sempre vai ter Algum questionamento E o importante É que você Tenha base Arcabouço Do que você está defendendo Na perspectiva Do que eu penso Sobre interseccionalidade Que foi baseado No que eu li Desde a Kimber Eu sou Tipo das velhas Eu gosto de ler As que referenciaram o primeiro E como tem sido Relaborado Eu vejo muito Como conceitos Como lugar de fala Como representatividade Tem sido usado E eu venho De uma formação Vou chamar hard Eu acho engraçado Esse termo Em inglês Duro e mole Eu fico brincando Às vezes Mas que é de uma formação Acadêmica Em psicologia Social Em ciências sociais Na história Esses conceitos Têm uma história Também na academia E muitas vezes Foram feitos Na academia A gente Transforma Feitos num feminismo Negro E apropriados Na academia Eu entendo A interseccionalidade Como eu disse Como um princípio Como um instrumento útil Não só como um conceito E eu acho E eu acho que Quando a gente Pensa ele Só como um conceito Tem uma função Ideológica Também Lembra que eu sou Assim Eu vou nominar-me No sentido Eu sou marxista Então eu entendo Que tem uma função Ideológica aí Que é dizer Que basta você Por exemplo Ser muito usado Por empresas Tá E por outros campos É Ai Tem A gente está nesse debate Tem que colocar Uma pessoa negra Tem que colocar Uma mulher Porque senão Fica feio E aí Então É um uso Fraco Do que a gente Está falando De interseccionalidade É um uso Simplesmente Para aparências Da cultura Das aparências Que a gente vive Da sociedade Do espetáculo É mostrar um corpo Mas até que ponto O coletivo Das mulheres Das pessoas negras Das pessoas LGBT Compõem aquela empresa Estão nesse cargo De poder Estão nesses ministérios É uma comparação Que eu sempre faço E eu acho importante Se por exemplo No governo Dilma A gente já tinha Uma pouca representatividade De mulheres Nos ministérios Apesar de termos Uma presidenta E eu estou ressaltando Porque eu acho Muito interessante Agora tivemos eleita A primeira Vice-presidenta Em negra norte-americana Mas a gente já teve Uma presidenta Né gente Que tiraram Nossa presidenta Dilma É bom lembrar Que a gente já Elegeu uma presidenta Então É interessante Pensar Que mesmo No governo Dilma Pelas forças Que estavam colocadas Ainda tinha poucas mulheres Nos ministérios Né Poucas comparativamente Que as mulheres São a maioria Da população brasileira A maioria São mulheres negras Então poucas mulheres negras Pelo Que eu vi Tinha apenas Uma mulher negra E aí eu não vou Localizar Mas É meio óbvio Onde é que A mulher negra Estava Né Então assim Eu acho Que é um processo Que hoje Pior ainda Todos os ministérios Exceto um Tem uma mulher E também A questão Que fala Qual é o lugar Da mulher Qual é a opção Da mulher É dizer que Mulher é aquela Que fica em casa E que menino Deve usar azul E menina Deve usar rosa Né Esse é o lugar Da mulher Enquanto ela está lá Trabalhando na igreja dela Fazendo a campanha Do trabalho dela Sem parar Tem uma função Ideológica Essa não me interessa Né Eu sei que ela Mantém os lugares Na sociedade De exclusão E os lugares Estabelecidos Em nome de quem? De novo Do macho Branco Cis Né Que tem que Manter essa sua imagem De macho Cis Que é muito bem Representada pelo presidente Então é sobre isso Eu entendo Que é importante Estratégico Viu Cint A gente pensar A interseccionalidade Enquanto um princípio De ação De política pública E não só Como Como Um conceito Uma ideia Que muita gente coloca Para esvaziar O conceito Esvaziar ele É como algo Que simplesmente Você tem um monte De gente Num debate Está resolvido O problema Essa é a grande questão E Hélida Eu acho muito interessante Você falando Do acesso Em centro superior Eu até brinquei Porque Foi para pensar Mais sexualidade Eu Hélida Apesar assim Eu sou acadêmica Sou assim Fui criada Eu nasci Eu nasci Quase literalmente Dentro da universidade Minha mãe era professora Foi a primeira pessoa A entrar na universidade Na minha família Uma mulher preta Que veio migrante Do interior de Minas De Santo Antônio De També Perto de Diamantina Essa é a minha origem Minha mãe Vai ser a primeira Pessoa da família A entrar na universidade Ela vai fazer pedagogia Na universidade De Brasília Então assim E minha avó Morava na frente Da universidade Então quando eu nasci Minha mãe fez o último ano De faculdade de educação Então ela me levava Num sexto divino Então meu bem Eu conheço muito bem A universidade Desde bebê Literalmente E minha avó Morava na frente Meu pai trabalhou Na universidade Então eu conheço De todos os níveis Nesse lugar De quem trabalha Quando eu for trabalhar Depois Mas já conheci A experiência do meu pai De quem estudou De quem E assim Um dos debates Mais formais Lá dentro Que avançaram De fato Foram de sexualidade Mas Pela minha experiência Como militante Eu não sei se é o meu viés Porque eu também Eu tenho essa Tive essa articulação Eu não sei Até que ponto Esse acesso Ao ensino superior Foi quem possibilitou Maior discussões De sexualidade Eu acho que Dentro da academia Sim Agora na sociedade em geral Os movimentos sociais Já têm articulado Há muito tempo Eu me lembro Que muito antes De discutir Dentro da minha graduação Por exemplo Questões de gênero E sexualidade Eu já fazia isso Em escolas Enquanto militante Eu ia com minha ONG Com grupo estruturação A gente ia em escolas Isso muito antes Inclusive quando eu estava Ainda na graduação A gente fez pesquisas Dentro da Quando eu fundei Ações Cidadãs Em orientação sexual Eu fundei no ano 2000 Ainda estava na graduação A gente recebeu Um financiamento internacional E eu desenvolvi Uma pesquisa Sobre violência E assassinato De LGBTs No DF em torno Eu fiz isso Com um arcabouço Que eu tinha Da universidade Teórico Prático Metodológico Mas foi a partir De uma perspectiva Militante Talvez Nesse sentido Seja assim Ela Estar mais Termos mais pessoas pretas Mais negras Negras Indígenas Na universidade Nos dá instrumental Ou seja A gente ocupa A gente Faz uma Antropofagia Acho que nesse sentido Mesmo amplo A gente se alimenta Desses instrumentais Que foram apropriados Muitos nem foram inventados Pelos europeus Foram apropriados Pelos europeus Pelos brancos E a gente transforma E a gente se apropria E transforma Muitas vezes Para fora A academia Eu vejo que ela Vem muito mais A reboque Do que ela Poderia estar Quando eu falei Por exemplo A gente tem Várias universidades Que se moveram Para ações afirmativas E eu conheço Conheço De direta Também Porque Houve uma pressão Do movimento negro Porque o movimento negro Estava lá Estava pressionando Estava falando E houve parcerias E alianças Mas não foi necessariamente Uma iniciativa de dentro Então ter mais de nós Quando a gente Por exemplo Na ONB A gente tem O Enegrecer A gente tinha O coletivo De estudantes negras E negros Na Universidade de Brasília Então esse coletivo Estando lá Antes de ter ação afirmativa Foi uma chave fundamental Para que as cotas Fossem aprovadas Para que a gente tivesse Para que a gente tivesse Aprovado a política O plano de metas De inclusão étnico Racial e social Então antes Da própria ação afirmativa Já tinha esse movimento nosso De seja enquanto Negras LGBTs Mulheres E começou essa transformação Acho que com As ações afirmativas Potencializou Mas antes A gente já estava lá Lutando Questionando Nas aulas Às vezes como única Pessoa negra Na turma Eu venho da psicologia Somos uma Ciência Profissão Feminina No Brasil A maioria são mulheres Mas em geral Os diretores Gestores Eles são homens Mas às vezes Mesmo dentro Da psicologia Quando a gente Debatia gênero Ainda era visto Só como A gente ainda Teve que trabalhar Minhas professoras Orientadoras Falavam muito isso Muita gente Não entendia gênero Como um eixo estruturante Como eu coloquei Entendia que basta Você colocar no formulário Você é com a sexo Masculina e feminina Pronto Resolveu tudo Como se não Mesmo essa Quem se reconhecia Dentro dessa categoria Não tivesse Elaborações Problematizações Questões Para a gente pensar Então mesmo No que parece Mais universal Há questões Na academia Como eu falei Ela também É um instrumento Ideológico Da elite Para manter O seu pensamento Então a gente Estar dentro Da academia Contribui para A transformação Desse pensamento Mas como a Meg Essa foi a pergunta Da Meg Que foi muito importante Colocou Nós temos barreiras A academia Ela não existe Separada da sociedade Em que ela está Comunicada Muitas vezes Teorias Em geral Foi isso Teorias científicas Elas foram fundamentadas E justificaram O racismo O racismo científico A medicalização Mostrou uma imagem Aqui de um Eletrochoque De uma mulher Por ser lésbica Uma mulher cisgênera Simplesmente por ser lésbica Ela foi alvo De tratamento médico E houve ciência Por trás Houve gente Que desenvolveu Tecnologias Para tentar Falsamente Reverter a orientação Sexual Dessa mulher E muitas pessoas Sofreram E algumas ainda Vivem isso Então É fundamental O nosso acesso Existe uma luta Anterior Eu acho Que tem Um ponto Fundamental No debate Sobre gênero Raça Sexualidade Fortalece A nossa luta Mas essa nossa luta Que é uma luta Intelectual É uma luta De rua É uma luta Política É uma luta Cultural Ela já era feita Antes Ela só não era tão visível Acho que visibiliza mais As pessoas valorizam mais Quando a gente é professora Doutora Ouve mais a gente Com o jeito Então tá Jaqueline Nós temos mais 10 minutos E eu vou ler as últimas Quatro perguntas Daí pra você E daí você vê Como é que você responde Então vamos lá A Irene Ilza De Oliveira Ela diz Quais têm sido As categorias de análise Com o viés étnico-racial Mais recorrentes Nas produções Por pessoas transgêneros No Brasil E como tem sido A recepção Dessas produções Dentro e fora Da academia Aí a Camille Coloca Gostaria de fazer Uma pergunta Pensando No que a Jaqueline Disse sobre Precisarmos de mulheres Negras trans Na política Como responder As candidatas Que fazem parte Desses grupos E reproduzem opressão E também Ela gostaria Que você comentasse Um pouco mais Sobre as lógicas Do capitalismo Que sustentam A necropolítica De minorias A Silvani Valentim Coloca Sou da BPN Do CFET De Minas Gerais Como você tem Articulado A sua prática Política E pedagógica Essas questões De educação Trabalho Identidade negra E diversidade sexual No IFRJ Desafios E oportunidades E a última Que é do Jefferson Bruno Santana Ele coloca Para você A interseccionalidade Seria um enquadramento Político Ou uma Racionalidade política São quatro perguntas A gente tem Dez minutos Para você Comentar Eu vou responder As duas primeiras Depois repete As duas últimas Mas assim Em Camille Sobre Está falando Sobre as candidatas Eu acho A mesma questão De qualquer candidato Que seja Parte de minorias De alguma minoria No sentido político Que eu estou falando Porque Por exemplo Quando a gente fala De mulheres Quando a gente fala De população negra Eu estou falando De uma maioria demográfica Mas é uma minoria política A gente está falando De minorias Que foram Minorizadas Quando a gente fala Minoria Nesse sentido Minorizadas Em termos políticos Econômicos Foi o nosso trabalho E ainda continua Sendo o nosso trabalho Que sustenta o capital Por isso Que é muito importante Esse debate Quando eu for responder Também Quando você fala Do capitalismo Em relação Com a necropolítica Então É parte da ideologia É a função Da ideologia Fazer com que a gente Reproduza Esses conceitos Essas ideias Que nos mantêm Na lógica de exploração Que não nos permitem Reconhecer Que nós fazemos Parte da mesma classe É dizer que A própria questão Quando a gente debate O machismo Quando a gente fala Que quando questionamos O machismo O racismo Nós estamos falando De questões Alienadas Da discussão de classe Estamos falando de classe Estamos falando De como essa classe Tem uma raça Essa classe Tem um gênero Essa classe Tem uma sexualidade Essa classe Ela tem Identificações várias Ela não é única Em termos de classe Ela tem uma diversidade E essa diversidade É bem marcada Por aqueles Que detêm o capital De forma que Nós não temos o capital A gente trabalha E produz o capital Para que outros Tenham mais-valia com ele Né? Nossa mais-valia Eles utilizam esse capital Então por isso Que a luta Contra o machismo Contra o racismo Contra a LGBTfobia Contra todas essas opressões Por isso que eu usei A palavra opressão Mais cedo Eu falei que Muitas vezes é um erro Ver Essas desigualdades Somente em termos De discriminação individual Elas são elementos De opressão estrutural Elas têm uma relação Conosco enquanto classe Enquanto a gente Ainda não as enfrenta De forma interseccionada Entendemos que nós Somos classes interseccionadas O capitalista vence Aquele que detém De fato Os meios de produção Vence Continua lá Os duzentos e tantos Bilionários Que tem no Brasil Detendem a maior parte Da renda do país Enquanto a gente Né? Tem que lutar Por migalha Do dinheiro Do recurso Que nós mesmos Nós mesmos produzimos Então é sobre isso É um debate Que eu não vou ficar Particularizando De um desse grupo É um debate geral Né? De como todos Tem que debater Essa questão da opressão E aí Ela está para qualquer Grupo social Né? Que está posto E Camille Eu acho interessante É um debate Que a gente Eu queria Que a gente Debatesse mais Né? No período da pandemia Essa questão surgiu É Debater mais Particularidades Da categoria Biopoder Biopolítica E necropolítica Porque tem particularidades Aí Eu acho que tem usos Um pouco confusos Né? Quando a gente Pensa necropolítica Né? A perspectiva Da política De extermínio Que está bem colocada Quando a gente Pensa Juventude negra Quando a gente Pensa as mulheres Negras no Brasil O feminicídio No Brasil Ele é negro Ele é um feminicídio De mulheres negras E importante lembrar Que é Geralmente Quando se fala Do feminicídio Não se lembra Das mulheres negras Nada contra As companheiras brancas Mas É importante lembrar A maioria das mulheres Que estão sendo assassinadas No Brasil São negras E elas não aparecem Na TV Tá? Então Isso é uma coisa Muito importante Quando a gente Pensa a necropolítica No Brasil Agora Agora a relação Com o capitalismo Ela é Ela é de base Tá? É importante lembrar Que o capitalismo Se construiu em cima Do genocídio Tá? Eles construem em cima Do extermínio Dos nossos povos Seja na lógica Do Né? Dessa interação Com a questão Do biopoder Ou seja Quando O Estado Determina Que certos sujeitos Eles vão ser Mais beneficiados Com auxílio Emergencial Do que outros Tem uma lógica Do biopoder É dizer assim Nós temos um ser humano Ideal Para desenvolver E permitir Que esse ser humano Ideal exista A morte de outros Não é vista Como central Ela é Paralela Então isso é a lógica Do biopoder Tá? E aí Por isso que às vezes As pessoas confundem Essa questão da necropolítica Pra gente pensar Tem uma questão Do biopoder É dizer que Serão salvas E a gente tem Um ministério Da mulher Da cidadania Da mulher Dos direitos humanos Cidadania E eu sempre Pergunto e coloco De qual mulher Se está falando De quais humanos Direitos E de qual cidadania Tem um projeto De biopoder Estabelecido lá Eles não estão falando Em nenhum momento Querem que a gente morra Apesar de que Né? Muitas vezes Isso é colocado na prática Eles precisam De mulheres ali Que reforcem Esse discurso Eles precisam De pessoas negras Ali Eu não quero ficar Dando nome Para o presidente Da Fundação Palmares Mas ele é um Dos exemplos De uma pessoa negra Que é fundamental Para este governo Se estabelecer Junto à sociedade Né? Tem uma pessoa negra Não vou ficar Direito falando aqui Mas tem lá Uma pessoa negra A outra lá Colada no Bolsonaro Que inclusive É aqui do Rio Política do Rio Né? Do Rio de Janeiro Então Tem LGBT Gente No governo Bolsonaro Tem lá Uma secretaria LGBT Tem um Conselho Nacional De Combate Eu já fui suplente Do Conselho Nacional De Combate A Discriminação Na época Que ainda era conjunto Não tinha CEPIR Ele era conjunto Hoje ele é só LGBT Mas ele era conjunto Com o movimento negro O CNCD Tá lá Eu falo muito do Ivaí Por causa disso Tava lá o Ivaí Direto Ele era Tava lá no Conselho Nacional Doutor Ivaí Meu querido amigo Ivaí A gente tava lá Com outras figuras Hoje é separado Tá lá Ainda tem hoje Um Conselho Nacional De Combate A Discriminação LGBT E aí Será que isso Quando tem uma reunião E agora teve há poucos semanas Uma reunião no Uruguai Se não me engano Do Mercosul Em que a secretária LGBT Que infelizmente Eu conheço Principalmente Fico muito triste Com essa posição Ela Ela defendeu A posição do Brasil De não aprovar Direitos Sexuais e Reprodutivos De pessoas LGBT Então veja como é complexa Essa questão Tá Esse jogo De novo Eu acho que é um jogo Não só do neoliberalismo Mas do neoconservadorismo Eles são muito espertos Eles não são burros Pode ser tosco É o que eu digo O presidente pode ser tosco Mas não é burro Então a gente aprender Essa linguagem A linguagem dos militares As pessoas não conhecem A lógica da guerra psicológica É sobre tudo isso E Eu acho que eu falei É isso Gente A história do capitalismo Tá posta Como uma história De exterminar Eles tinham que exterminar Os povos Que não viviam Na lógica do capital Do capitalismo Da acumulação Da produção Da mercadoria Para se estabelecerem Eles não iam chegar Povos africanos e ameríndios Simplesmente no diálogo Gente Vamos trocar aqui A exploração da mercadoria Que você já produz Para viver Não precisa só disso Vamos supervalorizar O produto Para que alguém lucre com isso Vocês acham seriamente Que pacificamente Eles iam conseguir isso? Então não tinha como A lógica do capitalismo Ela é fundada no militarismo A lógica do extermínio Tá A lógica do genocídio Se a gente quer continuar Defendendo isso Acho que é Ou é alienação Ou quem realmente Não conhece E eu Acho que eu falei tanto Né Camila É O Eremilde Que falou Fida Isso é Daí você quer que eu leia As outras duas questões Para você tentar Sintetizar Porque o nosso tempo Já está acabando Sim A gente está passando Isso Tá Então eu vou ler As outras duas Tá Que é da Silvani Valentim Que ela coloca Sou da BPN Do CFET Minas Gerais Como você tem articulado A sua prática política E pedagógica Dessas questões Da Educação, Trabalho, Identidade Negra E Diversidade Sexual No IFRJ Desafios e Oportunidades E a última Que é do Jefferson Bruno Santana Que ele coloca Para você A interseccionalidade Seria um enquadramento político Ou uma racionalidade política Tá Silvani No IFRJ Eu Quando eu entrei no instituto Eu fiquei fascinada Porque eu venho De Brasília E lá não tinha Essa figura de instituto Uma figura nova Mas Por exemplo A gente A gente que cresce em Brasília No Distrito Federal A gente tem como grande referência A UNB A Universidade de Brasília Então minha referência Como eu falei Acho que ficou muito evidente Sempre foi a universidade E Quando eu conheci No Rio de Janeiro E a FEJ Fiquei fascinada Ele tem Os institutos É uma Fundação escura Criada pelo Presidente Lula A partir das antigas Escolas técnicas E CEFETS Por exemplo Muitos CEFETS Decidiram continuar Como CEFETS Outros se integraram A rede A rede federal Como a gente chama Então foi uma opção Ou se tornaram Como aí no Paraná Tem a Universidade Tecnológica Ela poderia se tornar Um instituto também Fazer parte do IFPR Do Instituto Federal do Paraná Mas foram opções Políticas Então assim Eu vejo como É muito fascinante Logo no primeiro semestre Como professora Eu entrei no instituto Em 2015 A gente Eu já podia entrar Com um projeto de extensão Para financiar Um curso que eu já oferecia Pela UFRJ Um curso que eu oferecia Pela Universidade Federal do Rio De formação de professores Em gênero E diversidade na escola Em que a gente trabalhava Relações étnico-carciais Gênero e sexualidade E isso foi um recurso Do IFRJ Que eu apliquei Numa atividade Ligada à UFRJ E o meu campus Ele é um campus Da Baixada Fluminense Ele é um campus Em Belfor Roxo A cidade que já teve O maior número de homicídios Na América Latina E que ainda tem Muito feminicídio Anteontem Duas mulheres foram assassinadas Em Belfor Roxo Um feminicídio A gente tem Uma lógica violenta Com relação ao nosso campus Um campus de fronteira Nós estamos em um lugar Em que o prefeito De Belfor Roxo Ele quer retirar o terreno Primeiro ele queria tirar Para colocar um supermercado E depois queria tirar Parte do terreno Para colocar um projeto Que é ligado à esposa dele Um projeto para a mulher De um hospital da mulher Que ele poderia fazer Em qualquer lugar Mas ele queria tirar Uma parte do terreno Do ISEJ Porque nós trabalhamos Com a economia criativa Nós estamos com as mulheres pretas Da Baixada Fluminense Trabalhando em educação Uma educação Da economia do futuro Enquanto vereadores De Belfor Roxo Chegaram a se pronunciar Tem um vídeo Falando que Para que tem esse campus Ensinando essas coisas Moda Empreendedorismo O morador da Baixada Tem que aprender A ser pedreiro E sermente Ele falou isso E esse é o pensamento Das pessoas que foram eleitas Das pessoas que estão Governando hoje Então esse é o nosso papel Minhas Eu fico muito feliz Honrada Minhas alunas São Maria Mulheres Negras Então tem uma identificação Muito grande O fato de estar Ocupando esse espaço E tem muita possibilidade De construção De abertura Eu acho que até mais Eu pude criar disciplinas Por exemplo Que levariam muito mais tempo Para a gente fazer Na universidade No Instituto Federal A gente tem uma autonomia Maior por campo Então a gente produz Mais assim Mas claro que tem Uns embates A gente vive num campus Deflagrado por essa questão Com a prefeitura Tem impacto também Nas nossas relações Mas a gente tem produzido Muito Somos muitas professoras Negras já Eu tenho pelo menos Mas a minha coordenadora Do curso de A coordenadora de extensão Que foi a coordenadora de moda A professora Heloísa A professora Heloísa É uma mulher negra É uma mulher negra LGBT também Ela é lésbica A gente tem uma presença LGBT grande no campus De pessoas LGBTs Então é isso A gente É um campus Que a toda hora Está na prática Trabalhando isso E tem muito consciencial Porque exatamente A gente está trabalhando moda Artesanato Empreendedorismo É muita potência Não quer dizer Que a gente consiga Trabalhar tudo Mas várias questões Que surgem Eu acho que É muito importante E o próprio coordenador Do nosso Neabi Eu sou vice-coordenadora Professor Estevam Como homem gay Preto Ele também tem Trabalhado muito Essas questões Então a gente tem Muita abertura na rede É isso que eu falo A gente tem uma rede Então não somos isoladamente Lá no campus O instituto em geral Ele surgiu de uma escola De química Então às vezes Tem um pensamento Tanto quanto Específico Eu vou chamar assim Sobre essas questões Mas a gente tem buscado Fazer um trabalho Rizomático Vamos falar assim Espelhar nossas raízes E Jefferson Eu tenho que pensar Foi interessante o que você falou Será que Interseccionalidade Falar que uma coisa É ou não é interessante Como eu falei Às vezes as coisas São processos Elas não são coisas Então Interseccionalidade Ela é um enquadramento Político Ou uma racionalidade Como eu estou pensando Interseccionalidade Como princípio Como uma forma de agir Eu entendo como uma racionalidade Uma forma de racionalidade De pensar Eu não estou pensando Como uma categoria fixa Dizer isso é interseccionalidade E isso não é Então Se eu entendi bem Sua questão Eu enquadraria Como racionalidade Fazendo um jogo de palavras Aqui com os termos Que você usou Eu penso Como uma forma De pensar A realidade E de buscar Reconhecer Que nós somos seres Interseccionalizados Que nós não somos Só indivíduos No sentido moderno Que se criou Da ideia de individualidade Nós somos seres Interdependentes Nós somos animais Políticos Sim Animais sociais E que Na nossa ação Política Ela tem que considerar Interseccionalidade E que esse é o desafio Porque vivemos Uma sociedade Construída sobre O eurocentrismo Sobre a branquitude Sobre a cis-heteronormatividade Então quando a gente Questiona ela Não é só dizer Eu não gosto de você Eu estou afrontando Essa afronta Quando plena É dizer que Essa nação Como ela é constituída E a sociedade Tem que desabar A gente tem que destruir Será que você está pronto Pronto para isso? Para mudar Essa sociedade Essa é a questão Que eu lanço Jaqueline Mais uma vez Nós agradecemos A sua participação Fantástica Sua fala As respostas As questionamentos Que foram colocados Muito obrigada Fantástico E ótimo Poder ter estado Ao seu lado E ter feito A moderação Nessa mesa E conhecer um pouco Melhor de você Além dos textos Que eu já tinha lido Então parabéns Pela fala Muito feliz De agradecer Muito obrigada E gratidão Conocida A todo mundo Da Copene Para reoiar Caio Cabicilê Dia de nossa Da minha mãe Ação De todos os nossos Rechagos de Abá E justiça Por Marielle Anderson Querida amiga Nossa representante Marielle Lembrar dessa mulher Preta Favelada LGBT Que foi executada E que Quando eu falei Do contexto de jornada De junho de 2013 Falar que a execução Da Marielle em 2018 Ela também é uma base Desse conservadorismo Que a gente vive Então lutar Por justiça Por Marielle Por Anderson É lutar Para que a gente Também como pessoas Pretas Continuemos resistindo E transformando E plantando cada vez Passos de poder Não só porque a gente Quer dizer que a gente Quer estar lá Eu acho que é isso É para transformar Essa sociedade Beijos para todo mundo Axé E obrigada Obrigada Eu gostaria agora De ler uma nota De pesar Do Copene Então é Com muito pesar Que a organização Do 11º Copene Recebe a triste notícia Do falecimento Do pai De Francisco Fagneraújo dos Santos Francisco e a esposa Leidiane Lopes Ele mudou aqui Leidiane Lopes Eles faziam parte Da equipe De monitores Do congresso Lamentamos profundamente O falecimento trágico Do pai de Francisco Que parte Vitimado Do covid-19 Após 15 dias De internamento Na UTI Nosso sentimento Os familiares E amigos Nós manifestamos Profundo pesar Por todas as vítimas Do covid-19 Também Com relação Às próximas Atividades Agora Nós teremos A apresentação Do grupo Move Como parte Da programação Cultural Do 11º Congresso Brasileiro De pesquisadores Negros e negras Como o Pocket Show Move All Line Com a participação De Katia Drummond Cantora Compositor e diretora Artística E Ricardo Verocay Tecladista Compositor E diretor musical Evangelho Do Santos Que é o baixista E compositor Eduardo Ansai Guitarrista Guitarrista Samir Souza Baterista Paulo Cabuto E backing vocal Então desejamos A todas Todos e todos Que aproveitem A apresentação Do grupo musical Move Muito obrigada Pela presença De vocês aqui Muito obrigada Obrigada Gente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A todas e a todos Nós somos o Move Movimento Uniformemente Variado E é uma honra participar Da programação cultural Do décimo congresso brasileiro De pesquisadores e pesquisadoras Negros e negras Sediado pela Universidade Federal do Paraná Edição virtual Agradecemos a toda a equipe Da CIPAD e PROEC Da UFR Pelo convite Para realizarmos Esta live Para vocês Espero que se divirtam Em casa E curtam O nosso som Entre nesse groove Venha ouvir O som do Move 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 Diga que não É preciso saber Te desenhar colorindo o fundo Com X e garbão Sem errar Sem errar E não mudar A direção Se sua luz for azul Brilhar A hora queimar Vermelho no meu coração Te encontrar Te encontrar Do outro lado Do outro lado Da vida Que brota a semente no orvário Que chora no verde Que você plantou Que saudade Que saudade Que saudade Esses seus olhos Sorrindo pra mim Nos dias que me acordava Nos dias que me acordava Ao lado da cama Trazendo no inverno Sol do verão Nos meus sonhos Nos meus sonhos Você vem trazer a luz Para a escuridão Nos meus sonhos Você vem trazer a luz Para a escuridão Nos meus sonhos Para a escuridão Você vem trazer a luz Para a escuridão Nos meus sonhos Você vem trazer a luz O اسim Você vem trazer a luz Para nessa Esperanças Para ela Para ela Para ela Para ela Para ela Para ela 感 gathering Para ela Para ela Para ela Para ela Para ela Você vem trazer a luz para a lada da pia Para durar, para durar, para durar Nos meus sonhos, nos meus sonhos, meu irmão Você vem trazer a luz para a escuridão Nos meus sonhos, meu irmão Você vem trazer a luz para a escuridão Nos meus sonhos, você vem trazer a luz Para a escuridão, nos meus sonhos, meu irmão Nos meus sonhos, você vem trazer a luz Para durar, para durar, para durar Para durar, para durar Você vem trazer a luz Paralá do Papia Paralá, Paralá, Paralá Paralá do Papia Essa foi Luz na Escuridão De Ricardo Verocay e Jair Eleutério Ela está no nosso EP Guardiões do Groove Que será lançado em dezembro de 2020 Nesse ano ainda E nós vamos fazer em três cores Ricardo Verocay e Katia Drummond E nós vamos fazer em três cores Você é o meu tesouro Eu vou sempre pra te ver Me perco lá no fundo do teu mar Vou te achar Sua voz ele voa longe Logo penso em te seguir Sinto o sangue percorrendo o coração No meu peito Vamos correr por aí Meu amor Abraçar a madrugada Uma ilha onde um sonho surreal Desenhado na areia E o céu se abriu E a luz revelou Seu corpo Foi entre as cores Te conheci Um arco-íris Você chegou Você é o meu tesouro Vivo sempre pra te ver E me perco lá no fundo do teu mar Vou te achar Sua voz ele voa longe Logo penso em te seguir Sinto o sangue percorrendo o coração No meu peito Vamos correr por aí Meu amor Abraçar a madrugada Uma ilha onde um sonho surreal Desenhado na areia E o céu se abriu E a luz revelou Seu corpo E o céu se abriu E a luz revelou Seu corpo Foi entre as cores Te conheci Um arco-íris Você chegou Qual é a próxima? Vamos de Movement Essa é do nosso primeiro CD Os Movimentos Que foi gravado Em 2006 Lançado em 2008 Ricardo Verucai Cátia Drummond Movement Vem bem Vem bem Vem bem Vem bem Vem bem Música Please, movimento, novamente, movimento, siga em frente Please, movimento, novamente, movimento, siga em frente Tenho no pensamento o movimento das nuvens espalhadas pelo vento Vento, tenho no pensamento o movimento das nuvens espalhadas pelo vento Vento, mudando o cu da chuva de verão Tem movimento no exato momento que escreva essa canção Please, movimento, novamente, movimento, siga em frente Eu disse please, movimento, novamente, movimento, siga em frente Não fique aí parado, seus pés estão pedindo pra você movimentar E acreditar no que virá, não tem tanto tempo pra fazer acontecer Não adianta apertar apenas um botão Você precisa ouvir o movimento das batidas do seu coração Coração, ação, movimentação Eu disse please, movimento, novamente, movimento, siga em frente Não fique aí parado, seus pés estão pedindo pra você movimentar E acreditar no que virá, não tem tanto tempo pra fazer acontecer Não adianta apertar apenas um botão Você precisa ouvir o movimento das batidas do seu coração Coração, ação, movimenta Eu disse please, movimento, novamente, movimento, siga em frente Eu disse please, movimento, novamente, movimento, siga em frente Eu disse please, movimento,ә ouа.... Ou identify, movimento, evidente, movimento, descendants, conv 100% Não fique aí parado, para Peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye-peye- para mim Seus pés, seus pés, seus pés Estou pedindo pra você movimentar, 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 movimentar E acreditar no que virá Acreditaram no que virá, bem bem Tcham, tcham, não adianta apertar apenas um Botão, televisão, videogame, televisão Você precisa ouvir o movimento Precisa ouvir o movimento As batidas do seu coração Coração rocha, movimentação Coração e som, movimentação Please, movement Moviment, 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 Please, Please, Moviment, 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 Seguem, Wapaparuara, Wapaparuara, Eu disse Please, Moviment, 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 Seguem, Wapaparuara, Wapaparuara, Please, Moviment, 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 Seguem, Wapaparuara, Wapaparuara, Please, Moviment, Moviment, Seguem, Wapaparuara, 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 Please, Moviment, 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 Seguem, Wapaparuara, 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 Please, Moviment, 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 Mova a mente Mova sua mente Seu coração Fica em casa Seguimos Como é que tá aí? Tá gostoso? Vocês estão gostando? O som tá luxo, né? Aqui tá gostoso Olha essa luz, gente FX Qual é a próxima? Tony Groove Essa também está no nosso EP Guardiões do Groove Somos os Guardiões do Groove O Groove original Lá da década de 60 e 70 Movimento Uniformemente Variado No Instagram somos M.U.V.Brasil M.U.Brasil 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 Música 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 We Groove No centro da cidade Tumulto e desigualdade Desbarrei pra fazer um som Com dignidade Pra fazer o som comeback O funk, o sambo, o reggae, o rap Não deixar o som morrer A raiz não se perder Quem não viu precisa ver Vem! Vem viver o movimento Black 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 Esse som é pra dizer Que não dá pra vacilar, meu irmão Não dá pra perder tempo Parar no contratempo, então Sinto que vem da alma Não viajo só na ilusão Eu quero te ver dançar Mas preste atenção Eu quero te mostrar Todo meu sentimento Nos bailes do antigo não tinha tanta briga Sapato picou louco, cabecinho, no Black Power O Dread O que vingava na pista era o cabelo Black James Brown, funk de verdade No filme do som com a vingue era show Pop Marley lutou contra a vaidade Se liga na pista, tá no tempo Chega mais perto por vir o rap Fala no flashback Que ninguém se esquece Embala o Rio de Janeiro E ainda toca no Brasil inteiro Os meus olhos coloridos No dial vai rolar Esse som é pra dançar Esse som é pra dizer Que não dá pra vacilar, meu irmão Não dá pra perder tempo Parar no contratempo, então Pra fazer o som come back O funk e o som, o lag e o rap Não deixaram o sol morrer A raiz não se perder Quem não viu precisa ver Vem! 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 Vem viver o movimento Black ? ? ? ? ? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cabelo black, cabelo black, cabelo black. Cabelo black, cabelo black, cabelo black, cabelo black. Cabelo black, cabelo black. 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 essa vibração maravilhosa de vocês que estão nos assistindo, mais uma vez, gratidão, gratidão ao convite, Proec, muito obrigada, toda a galera da UFR, de fato, valeu, nós somos o Move, Movimento Uniformemente Variado, eu tenho aqui, na bateria, o nosso querido Samir Souza, à minha direita, na guitarra, Eduardo Ansai, o nosso parceiro, de longa data, batista e compositor do Move, Evandivaldo Santos, aqui eu tenho meu queridão, cantor, bailarino, ator, pra mim é Paulo Cabuto, mas ele agora é... Agora é só Cabuto, Cabuto, valeu Cabuto, nos vocais, meu parceiro de longa data, criador do Move, Antispanda Movimento em 98, 99, criamos o Move, Ricardo Verocay, arranjo, direção musical, parceria, valeu, teclados, Deus. Okay. Kátia Drummond! Quikka! Kátia Drummond! K i k k k k k k k просk k 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 Subscribe o que o questão k 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 . Nada disso teria possível se não tivesse o convite de toda a equipe da UFR para esse Congresso maravilhoso e fundamental para a nossa cultura a nossa cultura negra, a nossa cultura black, vamos seguindo galera, é isso, e o movie agradece o carinho e a parceria da Efex, o nosso parceiro de longa data, Luiz Castel e Luana Godin e a essa equipe maravilhosa que ele trouxe para que ele está nos acolhendo muito obrigada, gratidão aos nossos assistentes nossos assistentes Tonico Rasta e a Bárbara Sanson gratidão a nossa figurinista e maquiadora Tassi Dal Negro, valeu queremos agradecer também o carinho de sempre da Roseli Duarte, que fortalece é isso aí, valeu galera estamos juntos, juntas e juntas somos o movie uh 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 you Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto